Já temos 14 conselheiros presentes, então temos quórum para iniciar essa reunião. Eu peço, convido os colegas para tomarem lugar na mesa de trabalho, para retomarmos a nossa reunião. De início, eu queria fazer um segundo registro de ausência justificada, de titular e suplente de Goiás. O colega Arnaldo não pôde vir por questões pessoais e o suplente também, Daniel, também tinha programação própria e tudo e não pôde comparecer no lugar do titular. Enviou mensagem justificando e se desculpando diante dos colegas do plenário do CAU-BR. Uma segunda informação sobre o que conversamos ontem, da coincidência de jogo da Copa do Mundo, nos dias 26 e 27 de junho, quando nós teríamos reunião das comissões aqui em Brasília. Teríamos reunião 25, 26 e 27 e nos alertam da dificuldade de hotel, essas coisas todas possíveis. não é jogo do Brasil, mas vai haver a fluxo, a Brasília e poderá. Por isso que nós não consideramos esse assunto lá atrás, em dezembro, quando aprovamos o calendário de reuniões. Bem, então a proposta... Zé Mauro, será que você tem aí essa folhinha aqui de calendário? Você tem aí, por acaso, o arquivo? Se tiver e puder pôr na tela, é melhor. Em junho, nós temos reunião plenária nos dias 5 e 6 e nos dias 9 e 10, semana seguinte, temos reunião do CAU. E teríamos 25, 26 e 27 comissões. Então, a sugestão que nós estamos apresentando aqui é antecipar a reunião das comissões de junho para os dias 16, 17 e 18, segunda, terça e quarta. Dia 19 é feriado, se eu não me engano aqui, é feriado, é segunda, terça e quarta. Então, teríamos reunião plenária na semana de 5 e 6, pulo uma semana, e aí teríamos a reunião das comissões 16, 17 e 18, só que segunda, terça e quarta, em função do feriado do dia 19. Amplia ali, por gentileza, Zé Mauro, o mês de junho, não é? Então, se os colegas estão vendo ali, está 25, 26 e 27. Nós anteciparíamos para 16, 17 e 18. Quer dizer, teríamos a plenária, uma semana livre e reunião das comissões segunda, terça e quarta. Os colegas estão de acordo? Podemos alterar a convocação e nosso calendário? Colega Laís? Eu acho muito bem-vinda a mudança, porque, no Nordeste, esse período é o período do festejo junino, é um período onde as famílias se reúnem, onde todas as pessoas se reúnem. Então, essa antecipação é muito bem-vinda. Tá bom. Fernando? Era uma das observações, a primeira era essa, da colega Laís, que no nosso progresso do Conselho também nunca se considerava o Nordeste, que é uma festa muito tradicional e vivida. E a outra, presidente, é aproveitar o ensejo que deve sair alguma deliberação plenária, alterando isso aí, já alterar também a de dezembro, que nós sugerimos ontem, que é antecipar a 18 e 19 para a 16 e 17. Relativo à posse dos novos conselheiros, não 18 e 19. Bom, as reuniões em dezembro seriam, das comissões, 17, 18 e 19, né? Isso, isso. Ficaria 15, 16 e 17. 15, 16 e 17, né? Isso. 15, 16 e 17. É isso que eu ia falar, Fernando. É, porque eu estava só nas ordinárias, mas tem as especiais no quinto. Aproveito para comentar em relação ao documento de ontem, que sempre é citado naquele relatório, é como se permaneceu aqui desde 2013, com o novo regimento. Oi? No microfone. Você está falando. Eu não quis interromper por uma questão tão pequena, mas sugeri que no documento, no documento, inclusive da Comissão de Finanças, que tem mantido aquela denominação, não existem mais comissões com o nome de permanente. São comissões ordinárias e comissões especiais, pelo que reza o regimento interno. Então, essa é uma sugestão de ajuste na denominação. Será feito. Então, eu submeto aqui ao plenário, né? Se, colega Luiz Afonso, bom dia. Junho. Junho, anteciparíamos de 25, 26, 27 para 16, 17, 18. Está bem? Bom, se todos estiverem de acordo, vamos fazer uma votação direta aqui, em seguida, aí prepararemos uma deliberação, não sei se dará tempo de votar, mas já fica o registro aqui da votação e eu passo a deliberação e encaminho a próxima plenária, mas já com... Ou melhor, já encaminho a convocação, já encaminho a convocação para dar tempo de comprarmos as passagens com antecipação em menor custo. Então, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovada, então, a mudança no nosso calendário de reuniões em junho e em dezembro. Dezembro vai para a gente. Como? Dezembro vai para a gente. Dezembro antecipa de 17, 18, 19 para 15, 16, 17. Em dezembro, pelos motivos expostos ontem, pela comissão do regimento eleitoral. Está bem? Combinado, então. Tem uma informação também, um pouco desagradável, mas que eu queria dividir com os colegas do Conselho. E, somente essa semana, tomamos conhecimento de que havia uma ação do Sindicato de Arquitetos do Estado do Paraná contra o CREA do Paraná, vamos dizer, tratando da liberalidade que o CREA estava concedendo aos engenheiros de registrar projetos arquitetônicos assinados por engenheiros. Então, o Sindicato dos Arquitetos entrou com a ação contra o CREA, mas sem comunicação com o CAU Paraná, muito menos com o CAU Brasil. Eu não conheço ainda os argumentos, nem do sindicato, nem do, vamos dizer, a consistência apresentada nos argumentos, nem os do Sindicato do Paraná, nem do CREA do Paraná, mas sei que a juíza que analisou concedeu razão ao CREA do Paraná, dizendo que engenheiro pode, sim, fazer projeto arquitetônico. Então, eu, tão logo tomei conhecimento disso, encaminhei para o doutor Medeiros, perguntando se ele sabia disso, se ele tinha acompanhado, ele também não tinha conhecimento, nem entrou em contato com o CAU Paraná, o CAU Paraná também não tinha tido conhecimento. Então, eu pedi que nós entrássemos nessa ação, para verificarmos, como eu disse, a consistência dos argumentos, se foram muito frágeis, para nós entrarmos com uma, vamos dizer, com uma argumentação mais forte, enfim, como temos apresentado nos outros estados aí. Então, apenas para conhecimento dos colegas e de quem está nos assistindo, nós vamos tomar essa providência aí. E seria muito bom, seria muito bom que quando, principalmente as entidades, as entidades representadas no CAU, seria interessante que, quando entrassem com ações desse tipo, que, vamos dizer aqui, é correto, que entrem, particularmente os sindicatos, mas seria muito bom que comunicassem ao CAU, até para tomarem conhecimento dos argumentos e dos documentos que nós temos incluído nas demais ações, para irem se robustecendo ao longo do tempo, e para não ter o risco de uma ação mal instruída que a justiça possa provocar uma, vamos dizer, um estímulo de poder, assim, ah, pô, ganhamos, aí já começa a publicar, dizendo que a justiça negou e tal, papapá, quando é uma situação localizada ainda. O colega Francisco tem uma contribuição aqui. Francisco, por favor. Obrigado, Haroldo. Eu tive conhecimento dessa matéria, dois dias atrás, por intermédio da colega Gislaine, que me encaminhou um e-mail, dando a informação de que havia essa decisão judicial no Paraná. Naturalmente, que nem ela, nem eu, tivemos acesso ao inteiro teor da decisão da juíza. Agora, no corpo do que foi comunicado, me ficou a impressão que, como se tratava de uma demanda do Sindarque Paraná, no sentido de que a justiça determinasse ao credo Paraná que se abstivesse de registrar a RT de Projeto Arquitetônico para Engenheiros, a negativa da juíza me pareceu, naquele relato sucinto que vi, que era pelo indeferimento do que pleiteava o Sindarque. Ou seja, não está julgando o mérito de se o engenheiro, pode ou não, se a resolução de 51 é ou não cabível, mas negando o que estava sendo pleiteado naquele momento pelo Sindicato dos Arquitetos do Paraná. O que me pareceu, desse ponto de vista, mais ou menos lógico, porque a questão está judicializada. Se a juíza desse, atendesse esse pleito do Sindicato, poderia estar conflitando com a liminar que hoje está colocada na Justiça Federal de Brasília. Eu pedi a colega Gislaine que tentasse, ela vai tentar, se quiser complementar, o acesso ao inteiro do teu documento para ter uma análise mais adequada, mais apurada. Mas, assim, pelo que eu li, não me afligiu exageradamente. Estou trazendo isso para os colegas também, para que a gente tenha uma preocupação, porém, uma preocupação no limite, nos níveis do que é razoável. Somente isso. Obrigado. Bom dia a todos. Tomei conhecimento disso há dois dias atrás, passei ao Chico para ver se ele tinha conhecimento, e hoje ia tentar conversar com o nosso advogado aqui, o Medeiros, para ver se já tinha conhecimento e que tipo de... porque o Chico disse que ele não tinha conhecimento. E que tipo de atitude tomar. Eu não tenho condição de conseguir o documento, até porque é no Paraná, mas posso tentar. Mas eu tenho a impressão que agora, através aqui da ação do próprio CalBR, seria mais adequado buscar as informações. Como eu disse antes, a assessoria jurídica tomou conhecimento pelo meu intermédio, também a coisa de dois dias, e já está providenciando o conhecimento do inteiro teor do processo para analisar a consistência dos argumentos das duas partes. e o que, de fato, a juíza disse, eu conheço o que está sendo propagandeado. A sensação de poder, essa coisa de, ah, a justiça determinou, blá, 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 e tal. Obviamente, parte para isso. Mas a gente tem que analisar friamente do ponto de vista jurídico. E, pelo que me informou preliminarmente o doutor Medeiros, nós poderemos entrar como assistentes nessa lide aí. São as informações que eu tinha a trazer. Duas boas-vindas aqui ao colega Júnior, do Distrito Federal, aqui presente. Obrigado pela presença, Júnior. Bom, podemos, então, retomar a ordem do dia. O item 6.3, apresentação do relatório de gestão do exercício 2003, da Comissão de Finanças. Ontem já tivemos uma conversa preliminar com o encaminhamento para não fazermos a leitura detalhada, e ter apenas uma informação mais geral, já que ficou tácito que faremos uma, por obrigação, para poder cumprir os prazos junto ao TCU e tudo, faremos uma reunião plenária extraordinária no dia 23, próximo, aproveitando a presença dos conselheiros em Brasília para a reunião das comissões, faríamos uma plenária no dia 23, de 9 às 13 horas. Eu passo a palavra, então, para o colega Roberto Simão, para relatar. Por favor, Simão. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Como eu havia colocado ontem, a prestação de contas de 2013, e, consequentemente, o relatório de gestão que deve ser encaminhado ao TCU, atravessa uma fase complexa, porque ainda estamos analisando, e esses documentos, muitos deles indo e voltando já, em fase quase final, mas outros ainda em fase praticamente inicial. Então, para que não houvesse ou que não haja um problema maior, nós estaríamos conduzindo nessa direção, que até 23 nós teríamos esse trabalho, estivesse na totalidade ou não pronto até essa data, para não prejudicar aqueles que tiverem concluído, e aprovaríamos para encaminhar até antes do final do mês de maio ao tribunal. Aí, caso, obviamente, não consigamos o resultado positivo em todo o resto, pode ser que o tribunal peça ou dê mais prazo, enfim, mas aí nós não estaríamos descumprindo o que teríamos que cumprir. Bom, ainda com relação a esse tema, claro que eu vou pedir a compreensão também, presidente do plenário, de que a comissão se reunirá no último dia que antecede a nossa plenária do, então, do 23, porque já é reunião de comissão, para que a gente faça o fechamento disso e traga para o plenário. Então, não terá tempo de botar uma semana antes no Dropbox, como é de praxe regimental. Bom, então, dito isso, eu queria convidar ou o Renato ou o próprio Andrei, não sei qual dos dois faria essa apresentação, de como que nós estamos com essas avaliações e como que nós estamos vendo esse panorama para os próximos dias, até a data que a gente colocou. Em que pese que boa parte do relatório já está no Dropbox, principalmente o nosso, mas eu acho que eles outros se agregarão lá no final. Então, por gentileza, eu não sei se o Renato ou o Andrei, pegando o microfone aí e, por eu não sei se o Renato ou o Andrei... A análise que nós vamos passar agora é referente à prestação de contas de todos os CAU das unidades federativas, mais a do CAU-BR, e inclusive esse processo já atende o relatório de gestão TCU. O que seria esse relatório de gestão TCU? O TCU baixou uma normativa, número 127, adicionando várias questões, várias exigências adicionais do que nós temos nos nossos normativos internos. Então, foi feito todo um trabalho de modo a atender tanto as exigências do TCU quanto a nossa exigência interna de prestação de contas. Bem, então, como inicialmente é importante a gente entender o cronograma que foi aprovado e em que nível que nós estamos para fazer essa prestação de contas. Então, vendo ali o cronograma, nossa data final, o nosso prazo final é dia 30 de maio, ou seja, 30 de maio nós temos que encaminhar ao TCU todas as prestações de contas de todos os CAUs e também do CAU-BR. Frente a essa exigência do TCU, nós fizemos todo um cronograma que foi apontado, encaminhado a todos os CAUs, o seguinte cronograma, primeiro, no dia 13 de março foi enviado um comunicado colocando as datas para envio das prestações de contas. Então, esse cronograma estabelecia que calendário. No dia 21 de março, nós deveríamos receber todas as prestações de contas, uma análise preliminar, um envio inicial. Com recebimento dia 21 de março, a gente utilizaria até dia 11 de abril, para fazer toda a análise dessas prestações de contas e fazer alguns ajustes, se necessários, retornar para o CAU respectivo, para fazer os ajustes, para que dia 11 de abril, isso já estivesse no nível de aprovação pela Comissão de Planejamento e Finanças. Para que, para a plenária do dia 8 ou dia 9, ou seja, esta plenária, a gente já estivesse aprovando todas as prestações de contas. E no nosso cronograma, no dia 15 de maio, enviaríamos, então, ao TCU, com uma margem de segurança, para não ter nenhum problema. Frente a esse cronograma inicial, que foi encaminhado oficialmente a todos, o que, qual que, vamos dizer assim, o que aconteceu? Qual que foi a realidade desse cronograma? Naquela data do dia 21 de março, apenas um CAU encaminhou a prestação de contas. E, ainda assim, essa prestação de contas, ela foi encaminhada com pendência. Então, fizemos várias cobranças, solicitações formais. E aí, o que aconteceu? No dia 22 de abril, a comissão se reuniu novamente em Fortaleza, e aí a gente tinha a situação de apenas seis CAU que enviaram a prestação de contas. E, ainda assim, dessas seis prestações de contas, as seis estavam com pendências. Então, a comissão de planejamento de finanças solicitou uma abordagem mais forte, com ofícios para todos os presidentes, e isso foi feito na tempestividade solicitada. E, agora, nós tivemos um retorno. E, como que estamos hoje, com todas as prestações de contas? Hoje, todos encaminharam as prestações de contas. Embora alguns encaminharam ontem, na parte da tarde, e alguns anteontem, então, tem algumas que foram enviadas somente agora, nós já tivemos condição de reavaliar seis prestações de contas. E essas seis ainda encontram-se com pendências. E nós precisamos avaliar ainda 21. Então, a situação, ela realmente nos preocupa. E, frente a essa situação, nós estamos apresentando aqui um cronograma de fechamento. E qual que seria esse cronograma de fechamento? Agora, um cronograma final que não pode ser mais prorrogado. Nós chegamos no limite dos nossos prazos. Então, eu gostaria agora de passar esse cronograma. Como que seria esse cronograma, então? Hoje, o CAU-BR vai fazer um trabalho, uma força-tarefa para analisar todas as prestações de contas e retornar ainda hoje para todos os CAUs, alguns deles. Na verdade, 22 deles, nós já estamos mandando a segunda revisão, porque eles já encaminharam, nós já mandamos com pendência, eles encaminharam de novo e alguns deles já será a segunda vez que nós vamos retornar. O nosso compromisso é encaminhar para todos hoje com todas as pendências. para que, na quarta-feira, da semana que vem, dia 14 de maio, todos possam encaminhar a versão final, já com tudo corrigido, todos os documentos solicitados, aprovações e etc., para que quarta-feira isso esteja completamente sanado. para que, no dia 16 de maio, a gente encaminhe todas as análises técnicas para a Comissão de Planejamento de Finanças. Ou seja, a área técnica do CAU-BR, a comissão vai fazer uma análise de todas as prestações de contas, apontar o final, o relato final, análise técnica e encaminhar para a Comissão de Planejamento de Finanças para que ela se posicione quanto à condução de aprovação daquelas prestações de contas. Depois, dia 16 de maio, dia 22 de maio, a Comissão de Planejamento de Finanças vai finalizar o seu trabalho e encaminhar todo o seu parecer, a sua análise, em frente às prestações de contas, para que, no dia 23 de maio, a próxima plenária extraordinária, a plenária possa apreciar e deliberar frente a toda a documentação. E aí, sim, a gente está marcando a data que já está no limite que o TCU estipulou, exigiu, dia 27 de maio, para que a gente possa encaminhar ao TCU todas as prestações de contas. Então, como todos podem perceber, o cronograma está extremamente rígido, apertado, e agora a gente não tem mais margem para erro. São exigências novas. É a primeira vez que o TCU faz esse nível de exigência de prestações de contas. Anteriormente, nos últimos anos, isso não era exigido. É claro que todos estamos aprendendo. O TCU também está tentando conhecer os nossos processos, mas, agora, na data estipulada, o cronograma final seria este. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Então, colegas, como vocês viram, obviamente nós recebemos todos ao longo desse período. Alguns já foram analisados até três vezes, e retornaram à base. Eventualmente, até pode ter casos dentro desse, e eu não estou mostrando todo o quadro, porque tem alguns que você poderia dizer assim, mas é tão simples, falta só a deliberação plenária. Mas, se essa deliberação não ocorrer, e chegar no dia 23 aqui, e dizer, mas esse aqui não aconteceu, mas por que era tão simples? Mas, não, é que a plenária não deu ok. Ainda que possa existir o adreferendum do presidente, se tiver problema de plenária. Mas, eu sei que, semana que vem, vai ocorrer, em diversos estados, o meu, eu acabei de falar com a gente, vai ocorrer também. Então, algumas coisas devem já ser equacionadas e pronto. Então, em princípio é isso. Eu acho, assim, que tem que ser um esforço de todos nós, de que as pessoas, os estados, atendam, e não é porque nós estamos, de fato, pedindo, mas porque nós estamos sendo pedidos por alguém. E isso é sério, porque vai ser a primeira análise, e eu creio que a primeira análise, a primeira impressão é sempre a que fica. Se nós tivermos organizados, eu acho que vai passar, de fato, uma imagem positiva de um conselho jovem, perto de tantos outros que estão aí, que a gente sabe que tem esses problemas. Bom, então, dito isso, eu queria, então, pedir esse apoio. Obviamente, abrir a palavra, se alguém quiser, tiver algum questionamento ou dúvida, nós estamos aqui para responder, mas vamos evitar, inclusive, ler todo esse documento, para depois ler todo de novo no dia 23. Acho que não faz sentido. Então, está aberta a palavra, presidente. Colega Anderson. Bom dia, colegas. Eu fico um pouco preocupado com essa situação, porque... Já diagnosticou o problema, Simão, desses atrasos? Porque não está automatizado esse processo, e eu participei de uma reunião com o Ed, na Implanta, onde nós contratamos um sistema exatamente para automatizar todo esse processo de prestação de contas, e, pelo que eu vi lá, o negócio facilitava muito a vida dos causos estaduais, no sentido de fazer essa prestação de contas. Muito, mas muito. Os dados eram já tirados diretamente do plano de ação, as possibilidades de comprovação com documentação eram feitas em PDF, não se precisava digitar absolutamente nada. E aí eu fico sem saber se... Minha preocupação é como é que nós podemos ajudar esse troço. Porque, de fato, eu não sei se as pessoas estão pensando corretamente com relação ao problema que dá numa glosada de prestação de contas por parte do TCU. O problema não vai acontecer quando os colegas estiverem nas suas cadeiras, não. Com possibilidade de buscar os documentos internos e tentar comprovar, o problema não vai acontecer quando os colegas estiverem nos seus escritórios, o mandato já estiver passado. Essa é a preocupação. Obrigado, Anderson. Bom, não temos mais inscritos. Então, devolvo a palavra aqui para o colega Simão para os encaminhamentos finais. Mas, com a certeza de que os Estados, com o suporte aqui da nossa gerência financeira e de mais gerências aí, dando todo o apoio que for necessário, e mais ainda, tenho certeza que vamos finalizar e apresentar um relatório digno de nota positiva, para mostrar que já iniciamos de modo muito organizado e que tomamos todas as providências para que isso fosse feito. Tenho certeza disso. Colega Simão? Não, é só realmente enfatizar, então, que nós vamos estar trabalhando firme, equipe técnica e comissão, como estivemos desde sempre, como demonstra, inclusive, em Conto de Fortaleza, com a preocupação de que a gente não deixe ninguém para trás. E vamos continuar assim, insistindo, insistindo até a data final. Agora, é óbvio que não pode existir paternalismo nesse negócio. Nós, obviamente, temos que assumir as responsabilidades que a gente tem, como nós estamos assumindo aqui. E, como certamente o plenário assumirá lá na frente, quando receber esses dossiês, para que a gente possa apresentá-los. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês todos. Obrigado, Simão. Bom, vamos então ao ponto de pauta 6.4, minutos de acordo de memorandos de entendimento entre o CalBrasil e o Instituto Americano de Arquitetos, o EIAE, o NAAB e o RIBA, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais e a Comissão de Ensino e Informação. Então, eu passo a palavra, inicialmente, aqui para o colega Simão, novamente, coordenador da Comissão de Relações Internacionais, e que está ao lado do colega Fernando Diniz, coordenador da Comissão de Ensino e Informação. Por favor, Simão, conduza como entender melhor. Obrigado. Bom, como eu havia dito ontem, quer dizer, os acordos que nós estamos fazendo bilaterais, têm diferenças. O que aconteceu com Portugal foi um tipo de acordo que está acontecendo e irá acontecer, se os colegas assim entenderem, e se é positivo, com o RIBA e com o EIAE, assim como o NAAB, que tem muito mais vínculo com a Comissão de Ensino do que com a nossa própria, embora seja um tema internacional. É de que a gente deva seguir fazendo esses acordos com a cautela que, obviamente, sempre o caso requer, mas não deixar de caminhar firme em parcerias que possam, eventualmente, acabar por promover contribuição de ambas as partes. É o caso do próprio Cian, como eu comentei ontem, que são os países que são periféricos aqui a nós, nessa discussão interminável entre o Conselho Pregresso, de quase 20 anos, ou 20 anos, sem solução. O ano que vem, em 2015, é o ano da efetiva abertura, em que pese que o governo ainda tenha dúvida se efetivamente isso começa no dia 1º de janeiro, sabe, Chico, ou se isso vai ocorrer até mais para frente, ou se ele vai ser escalonado, as organizações vão entrando gradativamente. Mas, independente disso, eu acho que a gente tem que se preparar para isso até o final do ano também. Eu vou transferir a palavra ao coordenador da Comissão de Formação, para que faça a leitura e, obviamente, os devidos esclarecimentos em dois temas. Um, o EIA, que o colega Fernando esteve sempre muito ligado, embora também tenha um relacionamento bastante bom com aquela organização, mas o Fernando avançou bastante nisso, fez diversas reflexões, aliás, reflexões que a Comissão de Relações Internacionais já vem, desde o início do ano passado, fazendo, juntamente com todos os seus membros, e com, infelizmente, a ausência do colega Miguel Pereira agora. Então, eu vou passar a palavra, e também o Naab, obviamente, porque isso toca na questão da acreditação. Então, o colega Fernando está com a palavra. Bom dia a todos. Esses acordos que nós estamos trazendo hoje, como pela CRI e também pela CEF, eles fazem parte de um conjunto de ações que nós nos propomos no final de 2012, no término, quando nós realizamos aquele seminário internacional, e a ideia foi justamente estabelecer acordos com vários outros conselhos do mundo. Nós realizamos algumas prioridades, Portugal foi o primeiro, logo depois, esses são os primeiros que estão chegando, os americanos, os dois, com as duas instituições americanas, e com os ingleses. Isso foi fruto de um trabalho que já vem se arrastando desde o começo de 2013, nós fizemos várias versões, eu fui em Denver no último encontro para tratar desses acordos com os americanos, Simón fez o mesmo com os ingleses, e nós estamos trazendo aqui, e os nossos próximos passos, nas próximas reuniões, é justamente trabalhar os acordos com nossos parceiros da América do Sul, da Argentina, Uruguai e Paraguai, do Mercosul, e também com a Espanha. Então, a nossa previsão é tentarmos fecharmos mais acordos até o final do mandato. Bom, eu vou passar, então, a leitura do... Eu vou passar, então, a leitura do documento do AIA, do Instituto Americano de Arquitetos. Bom, está ali. Memorando o Entendimento entre... Desculpe. Memorando o Entendimento entre o American Institute of Architects e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Partes. Fundado em 1856, o American Institute of Architects, Instituto Americano de Arquitetos, é uma organização profissional, composta por arquitetos certificados, profissionais iniciantes e parceiros, formada para promover e praticar a excelência no projeto e na vivência da construção do meio ambiente e de comunidades, e que, como parte da Comunidade Global de Arquitetos, compartilhe o objetivo comum de criar comunidades saudáveis, sustentáveis e habitáveis, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, foi criado pela Lei nº 12.378, e 31 de dezembro de 2010, para regular a prática de arquitetura e urbanismo no país. A função do CalBR é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e do urbanismo. Artigo 24, o exercício 1 do artigo 24, da Lei nº 12.378. Antecedentes. Reconhecendo seus objetivos compartilhados, as partes concordam em cooperar nas áreas de padrões profissionais, regulação e proteção, treinamento e atividades e programas educacionais, apoio prático ao atendimento ao público, influência política e colaborações em áreas de interesse mútuo. O presente memorando registra o entendimento alcançado entre as partes em relação a essas matérias, a partir do qual as partes pretendem desenvolver acusos detalhados sobre atividades específicas. Bom, a declaração de intenções. As partes expressam sua intenção em 1. Padrões profissionais. Manter altos padrões de qualidade profissional e de código de ética. 1. 2. Manter padrões profissionais a partir de um sistema de manejo de reclamações de consumidores e de procedimentos de conduta profissional. Seria uma ouvidoria. Eles também têm um sistema similar. 1. 3. Afirmar e promover entre seus membros os princípios básicos de profissionalismos expressos no acordo sobre padrões internacionais de profissionalismo recomendados na prática da arquitetura, adotado pela União Internacional de Arquitetos, em junho de 1999, em Pequim, China. 2. Há uma pequena diferença. Alguns termos, eu fiz uma pequena revisão, que não está nessa última versão, mas são apenas algumas, como nesse caso, 2.1, aí está, prover qualidade, já tinha colocado, procurar assegurar qualidade para o público e para os clientes de arquitetos. Eu tenho aqui, já está tudo, acho que foi quando imprimiram, botaram o antigo. 2.2. Apoiar o desenvolvimento de padrões para o projeto de construção, alcançando a melhor performance da obra e proteção ao público. 2.3. Proteger a posição e a função profissional dos arquitetos qualificados. 3. Educação e conhecimento. Estabelecer critérios consistentes de qualificação profissional e, no caso, coloquei, e promover grades curriculares baseadas em padrões internacionais, como a carta da Unesco da Unesco e a carta para a educação dos arquitetos da Unesco e a. 3.2. Apoiar o desenvolvimento de programas de educação profissional e estabelecer padrões educacionais para o Brasil e para os Estados Unidos que sejam reconhecidos globalmente. 3.3. Desenvolver, prover e compartilhar o conhecimento de melhores práticas. 3.4. Promover palestras de especialistas em material de aprendizagem para expandir as ferramentas e as oportunidades de aprendizagem. 3.5. Encorajar o intercâmbio internacional de conhecimento por meio de publicações, seminários, exposições e engajamento nos eventos programados por cada organização. 3.6. Desenvolver programas de desenvolvimento profissional contínuo para manter as competências para a profissão. 4. Atendimento prático. Trocar informações sobre prática arquitetônica e procedimentos relativos a projetos e a construção para os arquitetos de ambos os países. 4.2. Promover contratos padrões e acaboço jurídico para a disponibilização de serviços de arquitetura e construção e prover acesso a estes aos arquitetos de ambos os países. Estava escrito Desenvolver programas de educação profissional. Eu alterei para apoiar o desenvolvimento. O 3.2 é Apoiar o desenvolvimento de programas de educação profissional. Porque a gente tem coisa da tradução que não ficou legal. Eu posso tirar essa aqui. As contribuições estão ocorrendo. Eu tirei uma contribuição também no 3.1. O que os colegas preferem? Eu tinha anotado no destaque do Fernando Costa no 3.2, não é? 3.1? Desculpe, 3.1. É, exatamente, 3.1. O que prefere? Fazemos a leitura toda e depois voltamos nos destaques? Está bem pertinho, terminar. Então, está bom, vamos lá. Está anotado 3.1, Fernando. Mais da metade já, eu acho. 3.2, o colega Laércio Chico. Então, 4.3, aconselhar sobre assuntos de responsabilização, seguro e gestão de riscos em ambos os países. 5. Alcance público e influência política. 5.1, desenvolver e participar de exposições e programas e palestras públicas para promover a melhoria da arquitetura e dos arquitetos. 5.2, promover a excelência por meio de premiações e de acesso a exemplos arquitetônicos históricos e contemporâneos. Exposições também, não é? 5.3, desenvolver um lobby político efetivo para influenciar formadores de opinião e formadores de políticas para melhorar legislações e o ambiente para o desenvolvimento da boa arquitetura. 5.4, promover a arquitetura e os arquitetos brasileiros e norte-americanos internacionalmente por meio de exposições, palestras, premiações, publicações e programas de intercâmbio. Artigo 2º, duração. Esse memorando de entendimento terá duração de cinco anos e deverá ser revisto pelas partes durante os últimos seis meses desse período. Poderá, então, ser renovado pelo prazo acordado entre as partes e, na ausência desse acordo, expirará no quinto aniversário de sua assinatura. Artigo 3º, disposições gerais. Esse memorando não deve ser legalmente vinculante para nenhuma das partes. Cada parte fará referência publicamente à existência desse memorando de entendimento, mas não reclamará, indicará ou sugerirá que a relação entre as partes é outra além da estabelecida nesse memorando de entendimento. Contratos formais firmados conforme esse memorando de entendimento conterão disposições expressas relativas à publicidade desses contratos. Esse memorando de entendimento está redigido em português e inglês com igual eficácia. nenhuma tradução de outra língua será considerada autêntica. O CAL-BR e o EAE não usarão nenhum logotipo identificando a outra parte sem express consentimento escrito, mas podem usar as iniciais e os nomes para identificar o EAE e o CAL-BR no contexto desse memorando de entendimento. Qualquer uso de identificadores do EAE ou do CAL-BR deve observar os parâmetros de registro de marcas de cada instituição. O EAE e o CAL-BR indicarão um membro apropriado do seu quadro pessoal para servir como contato com a outra organização. Esses indivíduos facilitarão a comunicação entre as duas organizações. Bom, em assinatura, Helene Combs Reiling e Aroldo Pilar Vingueira de Queiroz. Está trocado, não? Está certo ali? Está certo ali? Está certo, tudo bem. Está bem? Em discussão. Então, nós temos destaques do item 3.1 do colega Fernando Costa. Bom dia, colegas. Bom, Fernando, na hora que você leu o 3.1, você leu qualificação e emendas, grades, você falou em grades curriculares, aqui no texto estava emmentas, e eu acho que, na verdade, seria estruturas curriculares. Estruturas curriculares, é melhor. É um termo mais adequado, grade... Já vou alterando aqui, depois eu, porque isso aqui, a versão que está lá não foi sem a minha última revisão. Sim, porque lá estava sílabos, eu achei que sílabos pode se referir muito à imensa da disciplina aqui, então, acho que estruturas curriculares seriam mais interessantes. Tá. E outra coisa, é assim, eu estou vendo que o protocolo é todo relativo ao edifício, por isso que falam em arquitetura, construção, não tem nada com urbanismo, como a gente tem a profissão aqui abrangente, a gente está sempre falando só arquitetura, arquitetura, mas arquitetura no sentido da edificação, é isso? Porque lá é bem separado, não é? Lá é bem separado, mas eu acho que vale a pena na nossa versão nós colocarmos arquitetura e urbanismo, todos eles. Eu cortei aqui, porque justamente esse foi feito com base no acordo do Riba, tem muitas similaridades, a gente foi modificando e algumas coisas ficaram ainda mais ligadas à construção. Aqui a gente enfatiza muito a questão do urbanismo, embora lá seja subentendido, mas o urbanismo é uma profissão separada lá. Lá é separado. separado. Então, acho que é bom a gente enfatizar que aqui é uma coisa, ao longo do texto, onde puder fazer essa... Aconteceu com o Riba, isso também. Era isso, na contribuição. Eu estou colocando já aqui. Até porque a construção é... Vocês entendem que, do ponto de vista legal de lá, eles podem fazer acordo envolvendo urbanismo ou só podem fazer acordo envolvendo arquitetura? porque, se for o caso, faríamos outro acordo depois com outra organização que trate de urbanismo. Nesse acordo, trataríamos mais do edifício. É como eu entendo. Se eles só têm autoridade sobre arquitetura, eles não podem incluir o urbanismo. O projeto urbano, eles consideram como arquitetura. Eles consideram como arquitetura. E o urbanismo lá é mais a coisa só do planejamento, das políticas urbanas. Então, eu acho que a gente... Deixando claro que aqui é uma coisa só, talvez, só para... Não precisa lá ser a mesma coisa, mas aqui a gente trata da mesma forma. Lá são profissões distintas, mas o desenho, a proposição, o projeto urbano é tarefa do IAE. É, nos limites. Então, você que negociou, que discutiu mais proximamente, pode ver, vamos dizer, até onde pode se avançar na linha de autoridade que eles têm. Perfeito. colega Laércio, 3.2. Na realidade, é que havia uma diferença do texto que está ali na tela da leitura que o colega fez. Então, seria mais interessante ver a redação final. A redação final, exato. O original... E já alterar no texto... Podia alterar. Alterar ali, Zé? Não. Tem como alterar já? No caso de... Tem? Então, vamos alterando já para deixar... Qual é o texto? O 3.2. O que está... Essa última revisão que eu fiz, eu coloquei apoiar o desenvolvimento de programas de educação profissional e não desenvolver. No caso, ainda não é uma tarefa nossa. O desenvolvimento. É apoiar o desenvolvimento. Essa é a revisão que eu sugiro. É, de programas. Pronto. O colega Laércio. Tem de um destaque também no 5.3. Não, 3.2. Não, não, só lá para frente também, 5.3 que ele passou, não pedi no momento. Está o quê? Está anotado aqui. Obrigado. O próximo é no item 4.2. Francisco. No item 4.2, eu acho que a discussão que ocorreu entre o meu pedido de destaque e esse momento já resolve a questão, justamente no sentido de chamar a atenção de que a construção é também a atividade profissional do campo da arquitetura. portanto, é prudente eliminar essa expressão para não parecer que é algo externo à arquitetura. Mas, uma vez que está contemplado o meu destaque, eu pediria a oportunidade de fazer uma complementação ao 3.1. Como há uma referência à Unesco e ao que entendo é comum, com o uso de siglas, nós, antes, escrevermos por extenso a entidade e a organização e depois é colocar entre parênteses a sigla. Daí que eu sugiro que a redação passe a ser baseada em padrões internacionais vivas, como a carta para a educação dos arquitetos, da organização para as Nações Unidas, aquela coisa toda que significa o Unesco, o IA. Ok? A Unesco já tem sido mencionada antes, já tem sido mencionada. Sendo assim, eu elimino essa sugestão, mas que puxe a carta para a educação dos arquitetos para antes. Certo. É, como se faz? Exato. Porque aqui foi a pergunta da... Toda a primeira chamada para uma organização dessa ter por extenso e, a partir daí, vai só a sigla. É. Então, seguindo, item 5.3, colega Laércio e colega Francisco. Só marcar com o tarja amarelo ali, para depois a gente fazer a correção, não é? É. É a organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É o Rodrigo que está ali, não é? Puxa a carta para a educação dos arquitetos da Unesco e A. Sou eu, o que posso? 5.3 ou é o Laércio? Colega Laércio, em seguida, Francisco. É o ponto 5.3. Ela está, desenvolver lobby político, efetivo. A minha, só vou pedir para uma reflexão, porque a atividade do lobby político, os americanos, é uma atividade regulamentada, aceita, e, para eles, a palavra lobby tem sentido. Para nós, a palavra lobby já tem um sentido pejorativo de um trabalho de, poxa, de lobby, de pressão em cima dos produtos parlamentares, no sentido de fazer algum projeto de lei, alguma ação política. Então, eu só, a minha solicitação, seria a gente trocar essa expressão lobby política por ação efetiva para influenciar, ou, enfim, desenvolver ações efetivas. tirar a palavra lobby do documento. Então, que tal desenvolver uma ação política efetiva? Isso, isso. É, ficou bom. Se me permite... Eu estava também com dúvida em relação a essa palavra, não estava... Eu até escrevi, se me permite, a minha manifestação é na mesma direção. Ah, legal. Eu acho que lobby aqui não é uma palavra muito bem vista pela sociedade, e aí eu me arrisquei a fazer uma redação alternativa, que seria assim, apoiar a realização de ações políticas, apoiar. Não necessariamente caberá aos convenentes fazer essa ação. Ela pode fazer diretamente ou apoiar, quer dizer, uma entidade que venha a fazê-la. Então, eu acho que o termo apoiar é mais amplo, que não suprime a possibilidade de fazer diretamente. É assim que eu sugiro, apoiar a realização de ações políticas. Não, não, apoiar a realização de uma ação política... De ações políticas. Mas eu acho que seria interessante deixar as duas redações, apoiar e desenvolver, porque realmente, mas o apoiar dá um sentido, na minha avaliação, dá um sentido mais restrito, porque a gente vai apoiar um terceiro, uma terceira entidade, uma terceira pessoa, e tal, para fazer essa ação política. Quando nós, enquanto Conselho, podemos desenvolver. Que foi o que nós fizemos com o Simples e com todas essas outras questões que são ligadas ao Congresso. talvez as duas, a minha proposta seriam as duas, apoiar e desenvolver, ou desenvolver, apoiar, acho que não. Então, pode ser apoiar e desenvolver uma ação política efetiva, ações. Isso, apoiar e desenvolver ações, tiro uma, poderíamos fazer duas ou três. Apoiar e desenvolver ações políticas efetivas. Tiro uma, por favor, Zé Mauro. Olha, ele está vendo ali. Perfeito. Bom, não tendo mais destaques, em discurso... Eu pedi no último parágrafo do artigo PC. Onde tem aqui, de posição geral. Então, vamos lá. Depois eu passo a palavra para o Tibiri Sá, tá? Eu entendi o que foi... É o último parágrafo. Baixa mais um pouco. O E.A.E. e o CalBR indicarão... Eu até entendi o que, eu imagino que seja a intenção do texto. Mas, pode ficar a impressão de que o E.A.E. e o CalBR indicarão um membro. Na verdade, eu imagino que a intenção seria dizer que cada um indicará um membro. É isso ou não? Então, sugiro que fique assim. O E.A.E. e o CalBR indicarão vírgula... Cada um vírgula um membro. Ou, respectivamente. Somente isso. Então, vamos lá. Respectivamente. Respectivamente, né? Acho que não tem dúvida, né? Então, em discussão, o colega Tibiri Sá. Bom dia. Só uma questão geral em relação ao tipo de relação que a gente teria com os americanos. Então, uma preocupação que a gente tem é que os custos do exercício da nossa profissão no Brasil são muito mais altos do que os dos custos americanos. Tanto que a gente respeita a software, a custos de financiamento, contratos, tipos de uso de licenças são completamente diferentes. Isso introduz uma diferença significativa. Então, não sei como que isso poderia ser considerado aqui, no sentido de a gente buscar a igualdade de condições para a gente poder concorrer legitimamente. Porque, se nós vamos desenvolver exposições conjuntas entre americanos e brasileiros, e depois um de nós tem um custo muito mais baixo, realmente é a feia saindo com a Miss Brasil, né? É uma coisa esquisita. Bom, como esse é um acordo que não tem muita, diretamente, em relação com o trabalho, com o serviço, né? Obviamente foi suprimido. Difícil, porque nós temos, acho, também as questões nossas do Brasil com tributação, que fazem com que as diferenças, elas se aprofundem. Entende? Então, as, digamos, as conquistas que nós fazemos tributárias, elas, obviamente, vão resolvendo, equacionando esse problema, como ontem ocorreu, com relação direta à profissão, mas também com relação de, teremos que lutar com relação direta ao nosso material de trabalho. Eu não sei como, nesse acordo, nós poderíamos interferir em uma coisa que não está diretamente ligada àquela organização ou à nossa própria, entende? Mas poderíamos, sim, talvez, buscar caminhos solidários de encontrar alternativas para esse tipo de... Eu não sei se é possível, mas se a gente conseguisse encaixar algum... Genérico, como é o texto genérico, de uma cor desse tipo, mas buscar identidade de custos, enfim, porque, por exemplo, nós estamos na beira do BIM. O BIM, hoje nós temos no Brasil, acho que uns... Se tiver uns três escritórios que têm condição e usam isso efetivamente, por dificuldade de acesso, de custos, então, eu não sei, talvez fosse um momento de a gente usar essa ferramenta, não digo para impor, porque não é o caso, nem nós temos força e vejo necessidade disso, mas de estabelecer um caminho que nos facilite essa... Que até é possível, sim. Só para a gente... Só para nós sabermos o que estamos discutindo, nós não estamos entrando em nenhum convênio de, vamos dizer, já comercial, nada disso. Isso daí é apenas o estabelecimento de um canal de interlocução direta, quer dizer, entre um representante do Cal Brasil, um representante do IAE, para, a partir daí, começar a ver que tipos de aproximações desejaremos. É apenas isso. Como aquele primeiro que nós fizemos com Portugal, aquele acordo de entendimento. Depois gerou já um outro acordo já mais direto sobre o trânsito de profissionais entre os países e tudo. então, esse daí não está entrando ainda nesse tipo de discussão. Pelo contrato, abre caminho, só um instantinho, ele abre caminho até para que nós conheçamos melhor a legislação deles, possamos até, eventualmente, tirar dali alguma, algo a defender para melhorar a legislação relativa a essas questões de impostos e essas coisas todas aqui no Brasil, discutir, conhecer melhor as outras realidades, ele apenas abre caminho, ele não entra nisso ainda não, que seria prematuro, porque nós nem temos conhecimento para isso. Eu entendi. É que, como tem alguns temas genéricos, por exemplo, aqui, trocar informações sobre a prática arquitetônica e procedimentos relativos ao projeto, à construção para os arquitetos hoje, mas, de repente, a gente já colocar, não estou sugerindo se impor nada, nem tornar específico uma coisa que é genérica, mas acenar como uma possibilidade, ou seja, estimular a criação de grupos de trabalho para estudar o problema de... Qual é o item? Tecnologia, inclusive, e tal. Qual é o item que você está se referindo? Esse que eu, como item 4.1, prover contratos, aquilo que é que, por exemplo, prover contratos, padrões, arcabuço jurídico, então, quem sabe, aí também cabe uma sugestão de estimular... 4.2. Isso, isso. Qual é a sugestão, Zé Tibirissá? Não, é assim, estimular a criação de grupos de trabalho, para o objetivo de estudar, a equiparação de custos e acessibilidade às ferramentas. Ah, então seria mais um item, não é? Isso. O Napoleão está comentando aqui, que isso daí já começa a entrar em um detalhamento, que seria um passo posterior. Que a gente pode até encontrar nas conversações. Que não precisa estar aqui, porque se for começar a entrar no detalhe aqui... Não, eu realmente não estou contestando o que está sendo apresentado, pelo contrário, eu acho que é ótimo o que a gente tem que fazer. Levantei essa preocupação, porque, inclusive, eu tenho participado de reuniões que me convidaram, por exemplo, no que diz respeito ao BIM, está existindo um início de um movimento para se desenvolver um BIM baseado em software livre. Tamanho, eu desespero, em relação ao domínio do mercado por uma ou duas ferramentas, que impõem custos, formas de contrato, etc. E isto, numa concorrência internacional, isto pesa bastante. A gente tem assistido concorrências internacionais de duzentos e tantos aeroportos, coisas assim, que nos colocam realmente em uma situação... Então, eu sei que não é o objetivo deste documento, mas, se a gente conseguir assinar com um caminho que possibilite usar este instrumento para algum mecanismo de aproximação, eu acho que se... Uma coisa certa, assinando este documento, é para isso. É para isso. O colega Napoleão quer intervir também na discussão aqui, e depois a colega Cláudia. Exatamente isso que o Ibiriçá está falando, nós temos que observar nessas relações internacionais, nessas relações internacionais, são relações bilaterais entre nações, nós não podemos perder a perspectiva de que existem situações assimétricas, problemas que correspondem são os interesses diferentes. Interesses diferentes. Então, é evidente que uma estratégia como essa não se dá apenas a partir de um espírito de boa vontade e a felicidade universal. Há também aí questões de interesses que são de estratégia de Estado. E nós somos uma instituição de Estado, nós não somos uma instituição de governo, mas somos uma instituição de Estado que defende, digamos assim, a profissão no âmbito do território nacional e no alcance desses possíveis acordos que poderemos fazer. Então, é necessário que essas questões estejam sempre presentes, embora eu acho que não deve estar explicitado um documento como esse, porque é um ponto de interrogação que gera um recuo. E nós queremos avançar nessas negociações, não é isso? Mas é importante essa colocação do Ibiriçá para que a gente não perca a perspectiva de que nós estamos pisando num território, num território político, em que há interesses às vezes até diferentes e às vezes até antagônicos. Mas é nesse sentido que essas circunstâncias são colocadas. Outra circunstância que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde no Brasil é o afluxo de profissionais, o trânsito, eu não diria nem a questão dos arquitetos brasileiros lá fora, mas é uma tendência muito forte hoje de uma convergência de serviços profissionais de arquitetura, não só de arquitetura, logicamente, e isso natural que seja, não é uma coisa de se estranhar, vamos ter no Brasil um encontro dos países emergentes, no final do ano, inclusive em Fortaleza. Então, tudo isso são questões que estão colocadas, digamos assim, por baixo, digamos assim, do texto, mas não deve ser, nós sabemos disso, mas também, quer dizer, se a situação fosse inversa, se nós tivéssemos um software nosso para impor também, logicamente, a nossa posição era outra, um dia talvez, mas de qualquer maneira, esses assuntos, eu acho que não precisa estar explicitados, mas essas preocupações existem, e do ponto de vista do exercício da profissão no Brasil, para nós, elas são importantes, então é preciso, a gente está sempre neste e em outras situações, a gente ter assim, digamos assim, um desenho, nós temos um desenho disso aí. Vamos lá, que está esvaziando aqui. Eu peço à mesa que conte o tempo, até para nos orientar aqui, quando nós estamos falando, que conte o tempo, como a colega Cláudia está inscrita, aí eu devolvo a palavra aqui à relatoria. Colega Cláudia, nós temos mais, depois temos dois ainda, não é? Bem, bom dia a todos. Toda vez que eu me manifesto em relação a esses acordos internacionais, e da Ordem de Portugal foi no mesmo sentido, é manifestando a preocupação de que esses acordos, eles geralmente são muito unilaterais, ou seja, naquela Carta de Portugal, ficava explícito ali que o mercado português da arquitetura, ele está ruim para os profissionais da arquitetura, e a gente abrigava, de certa forma, aqui, por termos um mercado crescente e economicamente ativo, todas as incertezas do desemprego que existe na Europa hoje, que em Portugal e Espanha bate a casa dos 50% da taxa de desemprego. Isso com números oficiais da União Europeia, Grécia, todos esses países, eles estão com problemas seríssimos em termos de emprego. Então, eu fico bastante receosa de que esses órgãos internacionais, que eu não sei nem se tem a mesma competência jurídica que tem o CalBR, eu vejo aqui a formação do que tem a AIA ou a NAB, ou outras, tantas que virão pedindo esse mesmo tipo de manifestação de interesse, como uma tentativa mesmo de vir para o mercado. E aí, essa preocupação, mercado brasileiro, essa preocupação expressa pelo Tiberiçá, ela é legítima, ou seja, em termos de base tecnológica, eles estão extremamente à frente do mercado brasileiro. E aí, não vamos ser assim, higienos em achar que nós competiremos na mesma, nos mesmos patamares de mercado de trabalho, a gente sabe que isso não está acontecendo dessa forma, e isso é uma crítica que faz os arquitetos brasileiros, principalmente, em relação à atuação dos escritórios internacionais dentro do país. Nós já tivemos vários problemas com isso. Bem, a questão dessa reciprocidade de mercado de trabalho, eu acho importante ressaltar aí a competência dos dois órgãos para poder tratar em pé de igualdade essas questões, já que eu acho que, na minha compreensão, também, isso tem que ser, como o CAL é uma estrutura do governo brasileiro, uma autarquia que trata de questões para o governo brasileiro, a gente tem aí uma vinculação a algumas regras, diretrizes da política internacional do Brasil, principalmente aquelas relacionadas às relações internacionais, e eu acredito que essa questão da manifestação de esse memorando, ele deveria ser transformado em, não memorando, mas memorando é uma coisa bem informal, bem interna, mas uma manifestação de interesse ou um protocolo de intenções, que eu acho que seria o termo mais apropriado para todos esses documentos que estão aqui no Dropbox hoje. E, por último, só manifestando mais uma vez que eu acredito que a AIA tem uma competência que extrapola a competência que hoje tem o CAL-BR, o item 5.4 fala novamente de premiações de arquitetos. Eu não vejo que isso é um objetivo fim do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em nenhum momento eu vi arrolado nesse documento uma preocupação de envolver o CAL nessa discussão, já que lá estão as entidades que trabalham com a política cultural dos arquitetos e defendem os arquitetos e divulgam a profissão da arquitetura perante a sociedade brasileira. Então, são essas considerações. Desculpe eu ter extrapolado no texto. Obrigado, Cláudio. Devolvo aqui para a relatoria, depois eu gostaria de fazer um comentário também sobre as questões junto ao Itamaraty, etc. Bom, sobre essas manifestações de Cláudio e Napoleão, eu só queria esclarecer que, diferentemente de Portugal, os Estados Unidos não estão em crise, o país está, a economia está bombando novamente, estão crescendo novamente, e esse é um documento basicamente de entendimento mútuo. O sistema americano tem várias cabeças que se autorregulam, é diferente do nosso. Então, eu não vejo nenhum problema porque não há nenhum momento à prática de arquitetos ser, em um momento, há uma sugestão de que os arquitetos possam vir trabalhar aqui. Então, acho que, nesse sentido, o documento está bastante claro. em relação à colocação de Tiberiçá, o 4.1, eu iria sugerir, acho que ele já contempla isso, eu acho que, quando a gente coloca, trocar informações sobre a prática arquitetônica e procedimentos relativos ao projeto, a construção, para os arquitetos de ambos os países, acho que já inclui que vai existir uma intenção de colaboração entre as duas instituições para que os arquitetos tenham acesso a informações sobre o mercado norte-americano ou sobre o mercado brasileiro, mas isso, em nenhum momento, inclui, ou sobre programas também, de softwares e tudo, mas isso não inclui em nenhum momento a transição de profissionais de um país para o outro. Acho que é um termo mais aberto, acho que inclui as suas preocupações. Vamos lá. Eu vou reabrir a inscrição. Acho que trocar informações já inclui. Eu vou reabrir, mas depois eu também gostaria de me manifestar aqui. Colega Tibiriçá, depois a colega Letícia. Eu entendo que realmente o documento é abrangente, realmente permite esse tipo de detalhamento, sem a menor dúvida. A minha pergunta é se não era oportuno a gente explicitar um pouco mais, não é fazer um tratado comercial, não, mas explicitar, já que se fala em construção, o projeto, poderia citar essa preocupação com o ferramental de trabalho, etc., custos de financiamento da produção de projetos, ou coisas... Enfim, concordo com você, sem dúvida. Colega Letícia. Bom dia a todos e a todas novamente. Apesar do destaque feito pela colega Cláudia, com referência ao Cial, eu imagino que, como é uma ação do próprio Cal, e o Cial é um colegiado vinculado ao próprio Cal, eu não vejo necessidade de ter uma referência explícita ao Cial no documento. Eu acho que, no momento que fosse necessária a participação mais efetiva das entidades nessas atividades, isso seria solicitado pelo próprio Conselho. Mas eu agradeço a lembrança da colega também e o respeito ao colegiado. E também foram discutidos no Cial, a gente apresentou o conteúdo desses documentos. Bom, eu queria fazer um comentário mais para tranquilizar os colegas, porque, vamos dizer, nem todos os nossos relatos são primorosos o suficiente para que se acompanhem todos os passos que qualquer documento percorre antes de chegar ao plenário. No caso específico desses documentos que tratam de relações internacionais, nós sempre temos tido, desde que nós realizamos aquele primeiro seminário internacional de boas práticas em conselhos profissionais mundo afora, que convidamos colegas de outros países para dialogar conosco, e temos mantido esse diálogo permanentemente, que, vamos dizer, já naquele seminário nós tivemos a presença do Itamaraty, a presença profissional do Itamaraty, à época, a divisão era presidida pelo, é isso, como embaixador Gasser, embaixador Gasser, agora é um outro, porque eu não estou me recordando o nome agora, desculpe. Então, nós temos tido esse zelo de tratar isso profissionalmente, nós conversamos com o Itamaraty, também com a divisão cultural, quando é o caso, algumas vezes fomos até acompanhados por colegas, dirigentes de entidades, também, quando há oportunidade, então, esse zelo de tratar esse assunto como um assunto de Estado, o CAL tem tido e passado, inclusive, esses textos para eles, para que eles verifiquem, com o conhecimento que eles têm, o profissionalismo que o Itamaraty tem, verifiquem se essas questões estão de acordo. Obviamente, que tem a nossa posição política e a que nós temos mantido também desde o princípio é que, vamos dizer, qualquer acordo como esse, como o que nós já assinamos, como os que nós vamos apreciar ainda hoje aqui, eles devem, em qualquer nível, esse é um nível absolutamente primário, é um nível muito inicial, sem muitos compromissos, que não, vamos dizer, mais o compromisso de estabelecer um canal de conexão. Todos eles, Cláudia, eles têm que partir de um pressuposto, que ele deve valer para uma situação em que o Brasil esteja economicamente, socialmente, politicamente melhor ou outro país, quer dizer, porque essas marés vão e vêm, já houve tempo que houve, que todo mundo, vamos dizer, os colegas devem lembrar aquele episódio dos dentistas em Portugal, os mais velhos, pelo menos, se lembram disso. Então, há essas marés que vão e envolvem, então, esses acordos têm que considerar qualquer uma dessas situações. E essa preocupação política e tudo, e de intenção mesmo, tem permeado as nossas discussões, inclusive, junto ao Itamaraty também. o CEAL. O CEAL é constituído de entidades que têm seus próprios estatutos, seus próprios locais de decisão, então, naturalmente, nós não podemos incluir o CEAL aqui, ou as entidades que atuam no CEAL, a não ser que, antes, promovêssemos toda uma discussão, fosse levado aos conselhos superiores de cada entidade, tudo, que tem outros interesses que poderão, no futuro, até se acoplar ao que poderemos fazer a partir desse, mas não poderíamos, assim, preliminarmente, incluir. Por fim, nós sabemos, veja só, qual é o interesse do CAO, aí o interesse, vamos dizer assim, mais específico do CAO. Todos nós temos conhecimento de ações, de escritórios internacionais, escritórios de trinjeiros no Brasil, muitas vezes, através de acobertamento, para ser mais explícito, mas eu ia dizer aquela coisa de tropicalização, essas coisas assim. Então, o objetivo disso é olhar de frente, olhar de frente e passar a tratar disso, não fingirmos que isso não existe, trazer para, vamos dizer, isso é o objetivo futuro, que, no caso de Portugal, nós já estamos chegando nesse nível de discussão, quer dizer, trazer para a legalidade e para a fiscalização, para uma atuação sob controle, os profissionais de outros países que estão aqui, e não a situação atual, que vem acontecendo aí já nas últimas décadas, de que as coisas têm acontecido, nós resmungamos aqui e ali, mas não tomamos providência. O CAO, embora o seu pouco tempo de vida, está já agindo nessa direção, porque é a obrigação, é a sua obrigação, é a nossa obrigação. E, como organização de Estado, acredito que, até aqui, estamos tratando com todas as cautelas, com todas as orientações e consultorias, em nível de Estado brasileiro, adequadas. É isso, é o esclarecimento que eu queria dar, apenas para tranquilizar os colegas, porque é óbvio que não dá para trazer tudo aqui, tudo, fizemos isso, fomos no Itamaraty, voltamos, não se tem, sacou o Fernando, foi aos Estados Unidos, voltou, dialogou, conversou, enfim, é todo um processo até chegar aqui. que eu só li esse texto ontem, aqui em inglês, e me deu muita tranquilidade, eu acho que foi muito bem dirigido pelas duas comissões do CalBrasil. Bem, algum comentário a mais? Poderíamos, colega Saad? É só um depoimento que eu entendo importante de quem participou do processo. A nossa preocupação, assim como aconteceu em Portugal, no acordo original que a gente fez com a OAP, era estabelecer um primeiro estágio de relacionamento oficial em que a gente venha estabelecer intercâmbio, porque a nossa preocupação é uma preocupação não só com o relacionamento profissional de mercado, mas também, ou seja, e as consequências têm que ser medidas a cada passo, mas também a questão da capacidade do nosso, do CalBR, de administrar esses acordos. para nós não é conveniente, nesse momento ainda de implantação, de emancipação, a gente já sair fazendo acordos que implicam em medidas concretas, em ter caixinhas administrativas para cuidar disso, para cuidar daquilo, porque isso seria a gente colocar a carroça na frente do burro. a gente quer é fazer um trabalho que possa ser de estudos, e me pareceu que esse também foi o entendimento dos americanos. Eu estive presente numa chamada rodada de negócios que aconteceu no Rio de Janeiro com o pessoal da AIA e o pessoal do NAAB, ou da NAAB, e eles deixaram claro isso, que o objetivo era estabelecer para os primeiros contatos, inclusive, privilegiavam iniciativas de relacionamento na área da educação continuada para começar a gente a poder se entender. Ou seja, eu entendo que são acordos bem preliminares, que não vão nos açodar. Esse é o objetivo. O objetivo é um primeiro contato, uma quebra do gelo, e para que a gente possa eventualmente vir a escolher aonde seria maior a possibilidade da gente ter uma reciprocidade e acabar com o underground, a coisa subterrânea, que é o que prevalece até hoje nas relações que a gente tem profissionais, coisas não muito bem contadas. Então, como o Estado brasileiro não pode se comportar ignorando essas coisas, e nós fazemos parte disso, então a gente tem que estabelecer esse contato, até porque, se houver um problema, nós temos o interlocutor. Então, eu entendo isso, acho que a gente com calma, eventualmente, vamos um ano, talvez um pouco mais, estabelecer contatos mais efetivos, com propostas concretas, objetivos. Obrigado. Obrigado, Saad. Bom, considerações finais, eu acho que não temos mais inscrições, se o plenário estiver bem informado, poderemos entrar em regime de votação. alguma observação mais da relatoria? Não? Podemos partir para a votação do assunto em discussão, então, os que acompanharem o voto da relatoria e o documento aqui apresentado com os ajustes que o plenário ofereceu, votam sim, os que não concordarem não, etc. Vamos lá, Acre? Sim. Alagoas? Não. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Ausente. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Não. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Piauí? Piauí? Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Não. Não. Roraima? Não. Não. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Não. Não. Instituições de Ensino? Ausente. Então, aprovado por maioria com cinco votos contrários. Então, parabéns aí à comissão e acho que nós poderíamos seguir na mesma discussão no item seguinte, que seria o Memorando de Entendimento com o Naabe. Então, devolvo a palavra aqui à relatoria. Bom, esse é um memorando também, que foi feito mesmo em espírito do EAE. A Naabe é uma agência nacional, é um conselho nacional de decretação de custos da cultura nos Estados Unidos. Como eu falei antes, a Naabe, nos Estados Unidos, temos diversas instituições, e essa instituição, ela cuida, ela foi fundada em 1940, apenas com a missão de acreditar os custos, de verificar a qualidade dos custos de arquitetura. No acordo com o sistema americano, só os alunos que passaram por essas escolas acreditadas é que podem concorrer ao título de arquiteto, de se qualificar como arquitetos. Então, essa... A ideia de a gente estabelecer esse memorando de entendimento é um primeiro passo para nós discutirmos o sistema de acreditação que o Brasil pretende fazer nos próximos anos. Então, o sistema de acreditação, ele não vai invalidar de forma alguma o nosso sistema atual, mas é apenas uma forma de estabelecer, mostrar padrões e mostrar o que é realmente o que são bons custos de arquitetura. Então, nesse sistema de acreditação, que é algo que a gente está discutindo também na CEF, a gente quer, esse ano, amadurecer esse projeto, nessa interface entre CEF e CRI, nós achamos que foi apropriado, primeiramente, fazer esse acordo com essa instituição, que é a mais antiga do mundo e é que tem mais experiência em processos de acreditação. Eles fazem avaliações periódicas dos cursos, são apenas 112 escolas que são acreditadas nos Estados Unidos. Então, eles são bastante exigentes e têm uma experiência enorme nisso. Eu acho que nossa intenção é nos beneficiar dessa experiência que eles têm em termos de acreditação de cursos. Bom, então, vou passar a leitura. O memorando de entendimento, a versão que está aí também não é a última versão que eu fiz, são muito pequenas correções, mas a gente pode fazer na tela direto. Então, memorando de entendimento entre o Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil e o National Architecture Accreditation Board, na AAB, nos Estados Unidos, das partes. fundado em 1940, no caso aí, eu tirei, eu botei o título em inglês, que a gente está se referindo sempre em inglês e em português, o Conselho também está sempre em português. Então, o National Architecture Accreditation Board, na AAB, tem como missão, abre aspas, desenvolver e manter um sistema de acreditação no ensino profissional de arquitetura, para que responda às necessidades da sociedade e permita que as instituições e seus diferentes recursos e circunstâncias evoluam de acordo com suas necessidades individuais. Através desse trabalho, o NAAB aspira a ser o líder no estabelecimento de padrões de garantia de qualidade educacional para aumentar o valor, relevância e eficácia da profissão de arquitetura. O NAAB está empenhado em melhorar a educação da arquitetura com sua vasta experiência nos Estados Unidos. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil foi criado pela Lei nº 12.378, em 31 de dezembro de 2010, para regulamentar a prática da arquitetura e do urbanismo no país. A função do CAU-BR é a de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo, garantir a fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o país, bem como se esforçar para melhorar a prática da arquitetura e urbanismo. Inciso 1, artigo 24 da Lei nº 12.378. O CAU-BR está comprometido com a melhoria da formação do arquiteto no país. Além dos representantes de cada estado brasileiro, o CAU-BR tem um representante das escolas de arquitetura e estabelecer uma relação contínua com essas escolas. O NAAB e o CAU-BR estão interessados em promover a cooperação entre ambas as partes dos Estados Unidos e no Brasil, a fim de melhorar a qualidade do ensino de arquitetura em ambos os países. Portanto, ambas as partes concordam em colaborar com as seguintes atividades relacionadas à educação de arquitetura e atividades de acreditação. Primeiro, ponto 1. Facilitar aos representantes do CAU-BR a observação das atividades de acreditação do NAAB, a fim de aprender com essa experiência. Colaborar no desenvolvimento de oficinas, cursos e seminários para promover os princípios de acreditação e para facilitar a formação de avaliadores de programas arquitetônicos brasileiros. Promover e facilitar a participação de cada uma das partes, aí tem uma coisa que eu adicionei, de cada uma das partes, acho que fica melhor, em seminários e workshops sobre sistemas de acreditação em todo o mundo. Trocar informações sobre procedimentos, normas e melhorias práticas em matérias de curso de arquitetura e processo de acreditação, incluindo documentos, papéis, artigos e pesquisas. Papéis, não, artigos, desculpem, foi um da primeira tradução. Incluindo documentos, artigos e pesquisas. Auxiliar o CAU-BR a criar seu próprio sistema de acreditação. Reconhecer processos de equivalência substancial do NAAB para programas arquitetônicos oferecidos por universidades brasileiras. Esse processo de significância é um processo que a NAAB tem, além do sistema americano, ela lançou um sistema internacional no qual qualquer escola pode se candidatar a ser acreditada pela NAAB. Isso é um processo, eles usam os mesmos sistemas de avaliação, evidentemente adaptados aos países, mas qualquer universidade pode se candidatar. Então, existem várias universidades no mundo que são acreditadas pela NAAB, ou seja, são reconhecidas como o mesmo nível de ensino das melhores universidades americanas. Isso no caso de alguma escola brasileira querer se candidatar. Bom, voltando. Incentivar o desenvolvimento do CAU-BR como signatário futuro do Acordo de Câmara. Esse acordo está sendo feito por vários países do Pacífico, incluindo Chile, México, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, criando um sistema no qual um curso acreditado nesses países pode ser reconhecido pelos outros. Mais uma vez, voltando, isso não permite nenhum tipo de atuação profissional, nem de reconhecimento se ele é formado arquiteto ou não. É a garantia da qualidade, o reconhecimento da qualidade de um curso de arquitetura. Bom, então, as partes finais. Esse memorando não inclui qualquer compromisso financeiro ou troca. A locação de despesas associada com a implementação desse memorando de entendimento, entre as duas partes, será, caso porventura venha a acontecer, caso a caso, desculpem, tá? Caso a caso, antes da execução de qualquer projeto ou serviços. Esse acordo será efetivado e valerá, nesses dias, por um período de cinco anos. Vai ser efetivado agora, em junho, né? Está previsto a assinatura em junho. Esse acordo será efetivado e valerá por um período de cinco anos, podendo ser revisto por ambas as partes ou rescindido por qualquer das partes com 60 dias de aviso prévio. Andréa Rutledge e Haroldo Pinheiro Vilardo Queiroz. Obrigado. Em discussão, houve algumas contribuições aqui que o Napoleão deixou, Fernando. Pode subir um pouco o texto, pode, aliás, descer ali um pouco. Quando começam os primeiros pontos ali, os primeiros pontos, facilitar, o segundo, deixa eu ver o texto ali, facilitar a formação. Colaborar no desenvolvimento de oficinas, cursos... Ah, já está, já está, já está. Depois, no antepenúltimo ali, onde estava auxiliar o CalBR, a sugestão aqui é cooperar com, em vez de auxiliar o, cooperar com, não é? É, são essas aqui que ele deixou aqui com a minha. Cooperar com o CalBR na criação do seu... Então, em discussão, a palavra está com o plenário. Alguma contribuição, sugestão? Colega Júnior. Bom dia a todos, pessoal. É apenas uma pergunta, na verdade, para o pessoal especializado nas questões de educação e ensino. Eu fico um pouco incomodado, Fernando, mas é um incômodo, democraticamente, para ser visto aí você, Fernando Costa e outros colegas, com a expressão educação de arquitetura. Nós, aqui no Brasil, estamos habituados e trabalhando com a ideia de ensino de arquitetura, do ponto de vista semântico também, acho que tem um probleminha aí, porque a educação profissional, a educação, se refere a pessoas, a agentes concretos, pessoas que exercem a educação. Tem aí variações na nossa língua portuguesa, mas é apenas um questionamento para saber se isso não traz nenhum problema depois. A melhor tradução. Fernando. Bom, colega Júnior, na área de educação, na área acadêmica, o termo educação é mais aceito, inclusive, ultimamente tem sido substituído, inclusive a nossa co-irmã, a Associação de Ensino Agrícola, ela fala educação agrícola. Então, é um termo mais aceito, mais atual na área acadêmica. Então, há uma sugestão, posso até trocar, no lugar de NAB estar empenhado em melhorar a formação em arquitetura, talvez seja mais a questão linguística mesmo. Não temos mais inscritos. Os colegas estão informados, podemos partir para a votação, entrar em regime de votação. Então, vamos lá. Em regime de votação, os que acompanham o voto do relator votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Não. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Ausente. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Rondônia? Não. Roraima? Não. Não. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Estão aprovados por maioria com quatro votos contrários. Mais uma vez, eu cumprimento aqui as duas comissões pelo trabalho que desenvolveram, e sugiro que sigamos adiante com o último a ser tratado hoje, que é o ligado ao Real Instituto Britânico de Arquitetos. Colega Simón? Onde ia botar? Ok. Eu vou pelo papel aqui, que o meu óculos já não está tão... É uma memória de entendimentos, então, entre o Royal Instituto of Arquitetics, tem um errozinho ali, lá em cima, não sei se o nome de vocês tem, Arquitetos, lá já está arrumado. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. As partes. Fundado em 1834, o Instituto Real de Arquitetos Britânicos, é um, realmente, dos mais antigos do mundo, o RIBA, organização incorporada pela Carta Real sobre o número RC000484, registro de caridade número 210566, cujo principal local de trabalho situa-se na 66 Portland Place, em London, W1B1AD. Patrocina melhores construções, aqui tem construções também, fica aí aberto, aí, comunidades e meio ambiente, por meio da arquitetura e de seus membros. O RIBA oferece padrões, treinamentos, apoio e reconhecimento, que colocam seus membros no Reino Unido e no exterior, no topo de sua profissão. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, foi criado pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, para regular a prática de arquitetura e urbanismo no país, uma conquista histórica para a categoria que significa maior autonomia e representatividade para a profissão. Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU-BR possui a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º do artigo 24 da Lei nº 12.378, de 2010. Antecedentes. Reconhecendo seus objetivos compartilhados, as partes concordaram em cooperar nas áreas de padrões profissionais, regulação e proteção, treinamento, atividades e programas educacionais, apoio prático ao atendimento ao público, influência política e colaborações em áreas de interesse mútuo. O presente memorando registra o entendimento alcançado entre as partes em relação a essas matérias, a partir da qual as partes pretendem desenvolver acordos detalhados sobre atividades específicas. Aqui fica claro que não tem relação comercial e que todas as atividades posteriores serão discutidas ao longo do caminho, ao caminhar. Artigo 1º. Declaração de intenções. As partes expressam sua intenção em padrões profissionais. Estabelecer altos padrões de qualidade profissional e de código de ética. Manter padrões profissionais a partir de um sistema de manejo, de reclamações de consumidores e de procedimentos de conduta profissional. 2º. Regulação e proteção. Desenvolver critérios e procedimentos regulatórios para a qualificação e regulação profissional. Prover qualidade protegida e assegurada para o público e para os clientes de arquitetos. Estabelecer e desenvolver padrões para o projeto e a construção. Alcançando a melhor performance da obra e proteção ao público. Proteger a posição e a função profissional dos arquitetos. Tenho qualificados aí que tem que tirar. Já foi resolvido isso com eles, inclusive, lá na Inglaterra, quando eu estive lá. 3º. Educação e conhecimento. Estabelecer critérios consistentes de qualificação profissional e emendas nacionais baseadas em padrões internacionais. Desenvolver programas de educação profissional e estabelecer padrões educacionais para o Brasil e para o Reino Unido, que sejam reconhecidos globalmente. Validar e acreditar escolas de arquitetura para alcançar uma educação consistente e apropriada. Desenvolver e prover o direcionamento e conhecimento de melhores práticas. Prover palestras de especialistas e material de aprendizagem para expandir as ferramentas e as oportunidades de aprendizagem. Obter fontes internacionais de conhecimento por meio da biblioteca, das coleções, das comunidades de conhecimento do RIBA. O RIBA é um dos conselhos com maior acervo do mundo, na área de arquitetura. Promover um intercâmbio de conhecimento e de experiências internacionalmente entre estudantes e acadêmicos, por meio de vínculos com outras escolas de arquitetura validadas e do programa Medalhas do Presidente, que eles chamam de RIBA President's Medal Award. Desenvolver e entregar um programa de desenvolvimento profissional contínuo para manter competências para a profissão. Item 4, atendimento prático. Desenvolver mapas de processo nacional e procedimentos de contratação para projetos e construção, como o plano de trabalho do RIBA. Desenvolver contratos padrões e arcabouço jurídico para disponibilização de serviços de arquitetura e construção. Também tem um dos maiores acervos, juntamente com a EEE, na área de contratos de arquitetura. Aconselhar sobre assuntos de responsabilização, seguros e gestões de risco. Alcance público e influência política. Desenvolver e participar de exposições e programas e palestras públicas para promover o melhor da arquitetura e dos arquitetos. Promover a excelência por meio de premiações e de acesso a exemplos arquitetônicos, históricos e contemporâneos. Como o outro saiu desse um pouco, também tem a palavra lobby, que nós vamos tirar aqui e vamos substituir. Pelo desenvolver a ação política. Ação política. Podia arrumar, por gentileza? E, esclarecendo isso, para vocês terem ideia, o RIBA, hoje, ele é responsável, juntamente com o governo britânico, na parte do budget anual, quando há a elaboração do orçamento, nas questões que envolvem a arquitetura e o urbanismo e outras questões, digamos, ligadas e conectadas aos arquitetos no Reino Unido. O que, para nós, é um aprendizado extraordinário, penso eu, ampliar esse nosso entendimento com o poder público. E formuladores de políticas para criar melhores legislações e ambiente para o desenvolvimento da boa arquitetura, promover a arquitetura e os arquitetos brasileiros e britânicos internacionalmente, por meio de exposições, palestras, premiações, publicações e programas de intercâmbio. Artigo 2º. Duração. Esse memorando de entendimento terá duração de cinco anos e deverá ser revisto pelas partes durante os últimos seis meses desse período. Poderá, então, ser renovado pelo prazo acordado entre as partes e, na ausência desse acordo, expirará no quinto aniversário de sua assinatura. Artigo 3º. Disposições Gerais. Este memorando não deve ser legalmente vinculante para nenhuma das partes. Cada parte poderá fazer referência publicamente à existência desse memorando de entendimento, mas não reclamará, indicará ou sugerirá que a relação entre as partes é outra, além da estabelecida nesse memorando de entendimento, e contratos formais firmados conforme esse memorando de entendimento conterão disposições expressas relativas à publicidade desse contrato. Esse memorando de entendimento será disponibilizado em língua portuguesa e em língua inglesa, nenhuma tradução em outra língua será considerada autêntica. O CAL-BR e o RIBA não usarão nenhum logotipo identificando a outra parte sem expresso consentimento escrito, mas podem usar as iniciais e os nomes para identificar o RIBA e o CAL-BR no contexto desse memorando de entendimento. Qualquer uso de identificadores do RIBA ou do CAL-BR devem observar os parâmetros de registro de marcas de cada instituição. O contato de rotina entre as partes deverá ser conduzido por, aqui no caso, nós colocamos já, como é um termo de assinatura, essas duas figuras, mas não necessariamente precisam ser essas duas figuras, podem ser substituídas. O que é mais importante é que assinem a Angela Brady, presidente do RIBA, e o Haroldo Pinheiro Vilá de Queiroz, presidente do CAL-BR. Vamos lá, em discussão, a palavra com o plenário. Nenhuma observação, sugestão? Colega Simão, alguma complementação antes de entrarmos em regime de votação? Não, presidente, agradeço. Então, vamos lá. Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator votam sim, e os que não concordam, naturalmente, não. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Ausente. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Ausente. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Iaui? Ausente. Paraná? Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade. Considerações finais aí da... Quero agradecer, obviamente, ao plenário e o entendimento, e fico muito feliz por mais esse avanço do CAL rumo à cooperação internacional. Obrigado, presidente. Obrigado, plenário, pela confiança. Parabéns também às comissões que apreciaram o documento. E vamos levar adiante. Bem, um comentário adicional aqui, que me fugiu na explicação sobre o convênio com Portugal, eu queria fazer só uma lembrança aqui, que houve uma... quem cedeu, quem teve que ceder mais, em termos de exigências, para a atuação no país, foi Portugal, no caso. O Simão deve lembrar disso, porque lá eles têm a exigência de estágio probatório, de um ano. Os arquitetos formados lá, eles têm que passar por esse estágio probatório para receber o registro da O.A. Então, no caso, para o registro de um arquiteto português no Brasil, ele terá... necessariamente que ter feito o estágio probatório de um ano lá. E, no caso do arquiteto brasileiro em Portugal, basta que ele tenha o registro, sem mácula, o registro por um ano no CAL Brasil. Então, foi uma concessão que foi feita lá, que facilitou o acesso à profissão do arquiteto brasileiro em Portugal. E até queria fazer um registro. Todos sabemos aqui, vimos em uma das recentes reuniões ampliadas, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CAL Rondônia, com relação à recuperação do Forte do Príncipe lá. Como é que chama mesmo, Silvio? Forte Príncipe da Beira, não é? Real Forte Príncipe da Beira. Real Forte Príncipe da Beira, que foi construído por ordem do Marquês de Pombal, e todos os seus projetos e estudos estão em Portugal. Então, na reunião de fortificação portuguesa, e a segunda maior no Brasil, e na reunião da nossa conferência lá em Fortaleza, eu coloquei em contato o presidente do CAL Rondônia com o presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal e houve uma aproximação para a busca dos desenhos originais que ainda faltam lá em Rondônia, além do que eles já conseguiram no IPHAN. Então, já um caos estadual, pelo menos, já está se valendo desse acordo, que também é cultural, para buscar esse suporte e tudo, e o que eu acho que também nos interessa a todos, eu acho que está indo bem, está indo bem. Recentemente, o conselheiro Geraldine esteve em Portugal para fazer, aproveitando uma visita própria dele, para fazer ajustes em formulários e tudo que já vinham sendo desenvolvidos anteriormente. Então, eu acredito que está sendo bem gerenciado. Precisamos trazer para o plenário mais informações de números, o que está acontecendo daqui para lá e de lá para cá, para o nosso acompanhamento. Bem, são 11h15, acho que nós poderíamos entrar no ponto de pauta subsequente, que trata da, o 6.5, que trata da proposta de alteração das diretrizes curriculares nacionais, que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação. Eu acho que poderíamos iniciar, eu não sei, eu queria que tenha leitura do documento, eu não sei bem como é que está propondo a comissão o procedimento. Eu passo a palavra aqui para o colega Fernando Diniz, que é o relator da matéria. Bom dia a todos. Essa proposta de revisão das diretrizes curriculares nacionais de arturo-urbanismo foi algo trabalhado ao longo de 2013, com vários seminários regionais, e nós finalizamos uma proposta, junto com a ABEA, no final do congresso que teve em Goiânia, em novembro de 2013. E nós apresentamos essa proposta aqui, duas plenárias atrás, eu acho que em abril, e foi, não, desculpe, em março. E foi decidido, nós entregamos ao plenário, o plenário resolveu abrir mais um período para receber contribuições e tudo. Então, nós estamos trazendo novamente e não foram recebidas nenhuma contribuição via SEF, os causos não se manifestaram, embora a gente tenha colocado isso. Então, fica o momento agora de discutirmos as contribuições no plenário para aprovarmos ou não essas diretrizes. Acho que o Fernando Costa pode também esclarecer mais algum ponto, já que esteja à frente também do documento. O único documento que chegou a SEF, Fernando, lembrando, foi o do CAU-DF, solicitando mais prazo para discutir o assunto, mas nenhuma proposta concreta. Então, inclusive, se esperou até agora e nada foi colocado. em termos de contribuição dos causos e das entidades. Bom, então, esperamos as contribuições. Mas... Vamos votar, não? Vamos, vai haver, vamos dizer, alguma leitura ou informação geral? Já foi lido na última plenária. Bom, então, em discussão. Colega Heitor. Bom, teria algumas observações a fazer. A gente já fez alguma discussão na SEF, na reunião passada, mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer algumas observações sobre o que me parece, a minha avaliação pessoal do processo. Primeiro, é que, diferentemente, me parece, do que foi acordado, de que seria uma proposta que seria encaminhada conjunta, através de uma assinatura de um presidente da ABEA com um presidente do Pau Brasil, e para isso esse documento precisa passar pelo plenário, aprovado e o que está nas redes sociais é que essa proposta é a proposta da ABEA. O que se está veiculando, e que os profissionais, os professores, por exemplo, da Universidade Federal de Alagoas, eles tomaram conhecimento como isso é uma proposta da ABEA. E como isso foi finalizado no CONABEA, eu sabia que realmente ia ter essa característica. Por mais que se esforcem, por mais que a gente tente explicar, não é dessa forma, essa proposta de diretriz, ela já está sendo colocada como proposta da ABEA. E na própria, tem um documento de encaminhamento da ABEA, o histórico que é colocado é um histórico da história da ABEA, da formulação, como a ABEA encaminhou esse processo de discussão sobre diretrizes. O processo do Conselho foi totalmente diferente, totalmente diferente. O nosso primeiro contato, aliás, o único contato que tivemos foi através do presidente do CNE, da ABEA, através de um conselheiro. A ABEA fez os seminários próprios e nós fizemos os nossos seminários. Então, tem dois processos de discussão que, no final, eles deveriam convigir para uma proposta só. E essa proposta, inicialmente, foi pensada em ser feita uma reunião no próprio CNE. Na presença dos conselheiros do CNE, então, se chegaria com essa proposta única e consolidada, dentro daquele discurso de que duas propostas enfraqueceriam, um convencimento ao CNE, etc., etc. Mas o fato é que já existe uma proposta colocada para a comunidade, dos arquitetos, dos professores, e caminhada, de alguma forma, já ao CNE. Não sei de que forma, posso até estar equivocado, mas essas são as notícias que aparecem nas redes sociais. A primeira observação que eu tenho a fazer é essa. Então, enfim, depois teria observações pontuais com relação ao... a proposta em si. Acho que a proposta em si, ela é muito... muda pouco a situação atual. É uma proposta de texto, praticamente, só concluindo para essa primeira intervenção. É uma proposta de texto, ajuste de texto, onde o único avanço que existe, realmente, concreto, nessa proposta em relação ao anterior, é quando ele diz que as 3.600 horas devem ser destinadas exclusivamente para os conteúdos curriculares, atividade TFG, complementares, estágio, onde é que está fora. E diz de uma maneira, assim, bem sublimar. Ela não é afirmativa, ela não direciona, realmente, assim, parece que é uma proposta tímida e medrosa, na minha avaliação. Acho que poderia avançar muito mais, e depois eu vou dizer por que a gente poderia avançar muito mais, e isso não é uma questão só minha, não. É a opinião dos seminários de que eu participei e que presenciei, a opinião dos professores do Brasil todo. Mas tem alguma proposta de ajuste de redação, Heitor? Primeiro é o seguinte, me parece que o que predominou nessas discussões é que, e a comunidade, me parece que ela ficou muito preocupada, foi quando esse conselho editou a resolução 21, resolução que detalhou o artigo 2º, e que parte dessa comunidade se preocupou, porque eles perceberam que o tipo de formação, ele não estava muito ajustado com o que as atribuições legais determinavam. Então, você tem uma atribuição legal, explícita no artigo 2º, que ele está genérico, quando ele foi explicitado com o objetivo de ser colocado no CICAL como código para poder a gente apurar devidamente a atividade, e isso teve um efeito de verificar especificamente, detalhadamente, que existia realmente a necessidade de fazer esse ajuste. Então, houve uma grande movimentação, tanto é que um dos pontos de discussão nos seminários que nós promovemos foi a relação entre formação profissional versus atribuições profissionais, do artigo 2º da lei, e especificamente a resolução 21, que detalhava-os. Então, isso foi uma grande preocupação. Uma outra grande preocupação que a gente percebeu nos seminários é que essa nova diretriz, ela deveria estabelecer claramente uma necessidade com aprofundamento das questões técnicas e construtivas da formação, que hoje em dia se encontra de maneira muito deficiente na maioria dos cursos, evidentemente, que não falo de todos. Um outro ponto que me pareceu também discutido com bastante ênfase é o trabalho final de graduação, o trabalho final de graduação, onde ele aparecia como a necessidade de ser um trabalho propositivo. E me parece que grande parte defendeu nos seminários que tem que ser um projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Não um projeto de arquitetura, mas um projeto em todos os níveis de nossas atribuições. E uma outra questão que também foi bastante discutida e colocada com bastante ênfase, para a minha surpresa, é de que o projeto deveria ser o componente curricular mais importante. Chegou-se até a dizer que deveria ser os projetos, as disciplinas relacionadas aos projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, eles deveriam ter, se constituem pelo menos na metade dos conteúdos curriculares, pelo menos na metade. E, no final, isso não aparece nessas diretrizes. Então, eu acho que é importante esse conselho pensar um pouco sobre essas questões que foram discutidas ao longo desse ano passado, e avaliar se a gente deve ou não seguir por esse caminho ou deixar como está. Obrigado, Heitor. Algum comentário? Algum esclarecimento? Eu posso esclarecer? Bom, essa proposta foi discutida no ano passado, a composição da comissão mudou, eu não era coordenador na época, mas eu participei desses seminários, de dois dos três seminários, Heitor também participou, foi discutido esse ano, voltou a ser discutido esse ano, fechado, e a ideia era justamente fazermos algo em parceria com a associação, a BEA, porque ela representa os professores, o setor de ensino da arquitetura, então, desenvolvemos isso, isso foi trabalhado, foram feitos várias modificações, tivemos todos lá no Congresso, e propomos modificações. Bom, mas, nesse momento, o que eu proponho agora é, se nós vamos realmente apresentar uma proposta de diretrizes curriculares do CAU-BR, endossando ou não, ou mostrando pequenas diferenças em relação à nossa própria proposta, em relação ao que foi apresentado pela BEA, ou se nos abstemos dessa tarefa. Então, essa é a primeira proposta que a gente tem que pensar como uma plenária hoje, o que nós devemos fazer. E uma outra proposta é voltar à leitura dessas diretrizes curriculares novamente, e agora, nesse momento, inserirmos as alterações que os conselheiros acharem apropriadas. O colega Lúcio Carito. Só está um esclarecimento, Fernando. Isso é uma proposta de reformulação, de revisão, mas qual é a relação com o MEC-CNE? Eles vão analisar, porque eles parecem que são soberanos na determinação dessas diretrizes. Ou seria uma espécie de imposição? Eles têm poder de veto ou não de aceitar isso? Ou é apenas... Ou o conselho e a BEA têm prerrogativa de, digamos, impor isso para o MEC? Não, isso vai ser aberto, vai ser aberto em consulta pública, vão ter oportunidade de vários outros professores, outros setores, irem para essas plenárias do CNE para votar essa proposta, não. E propor alterações na hora lá. Também, então, isso é um indicativo. Então, se chegarem dois documentos completamente dísperes lá para o CNE, isso vai enfraquecer a nossa área. A ideia é que fosse um só, mas a BEA não pode esperar, nós pedimos mais prazo e tudo, e eles resolveram entregar o documento. Então, a nossa proposta... Fernando Costa, uma parte. Então, uma palavra ao colega Fernando Costa. Bom, primeiro, Oscarito, nesse sentido, o CNE, ele é o órgão decisório regulatório do sistema educacional no país. Então, ele se divide em uma Câmara de Educação Básica, que regula todo o sistema de educação básica, e uma Câmara de Educação Superior, que é onde nós estamos vinculados. O CNE, inclusive, modificou nossas diretrizes curriculares, sem nós nem sabermos, em 2010. Não tivemos nem conhecimento que estava sendo discutida naquele momento. Então, o que eu queria colocar é que, no ano de 2012, no início do ano de 2012, eu fui convidado pelo coordenador da Comissão de Ensino para uma reunião aqui no restaurante, aqui em cima, estava presente o Quileto, o Heitor e o César Doffman, para a gente discutir exatamente como seria esse processo. E eu coloquei o seguinte, as seguintes palavras, que, no nosso antigo sistema, nós sempre trabalhamos em conjunto. Nós, lá, apesar de termos uma oposição muito grande das outras categorias, nós sempre estivemos juntos, inclusive as três entidades nacionais, na defesa do nosso interesse. E que seria interessante que nós chegássemos no Conselho Nacional com a proposta única. Se fosse possível, era melhor. Citei até o exemplo da diretriz curricular das engenharias, que, em 1998, a Associação Brasileira de Ensino e Engenharia não entrou em acordo com o CONFEA, nem com um grupo, uma outra, a BENG, a Associação Profissional da área de Engenharia, e o CNR recebeu três propostas de diretrizes curriculares e fez uma quarta, aprovou um quarto texto que nada tinha a ver com aqueles três que foram apresentados. Então, eu citei esse exemplo, que seria bom que conseguíssemos chegar juntos, como sempre chegamos, no Conselho anterior, mas que a gente iria trabalhar, achava que o Cláudio deveria, a Comissão de Ensino deveria trabalhar com a metodologia, nós com o outro tentarmos chegar no final a um acordo. Nós tivemos um contato com o conselheiro Sérgio Franco, que nos recebeu muito bem, já tínhamos contato com ele desde a época da CONAS, e ele se comprometeu a recepcionar a proposta e encaminhar até ser o relator, se for o caso, na Câmara da Educação Superior. E assumimos o compromisso com ele de realizarmos, dentro do Conselho Nacional, eles vão realizar, e nós participaríamos também, como o CAL, como a BEA, como instituições de ensino isoladas, inclusive, de uma série de consultas públicas, que serão realizadas. E assumimos o compromisso também de encaminhar, no final do ano passado, a proposta. Nós não encaminhamos de início, no final do ano, já tendo a proposta da BEA, aguardamos a primeira plenária do ano, não veio para a pauta, veio em março, nós aguardamos até a plenária de março, como o CAL, o plenário do CAL decidiu dar mais um tempo para recebimento de propostas, que a gente vê agora que não chegam propostas concretas, chegam comentários. A gente sentiu que era mais uma ação protelatória, que a gente não poderia ficar enganando, empurrando, de qualquer forma, o processo dentro do CNE, que é um órgão sério, em função de uma coisa que a gente sentia que não tinha propostas concretas, a emenda ou a substituição, ou até a rejeição da proposta como um todo. Então, nesse sentido, nós encaminhamos e conversamos com o conselheiro. Ele recomendou que fosse encaminhada formalmente ao presidente da Câmara de Ensino Superior, nós fizemos, deixamos a versão com ele, e, na conversa com ele, nós colocamos que o CAL estaria se posicionando e que ele iria aguardar o posicionamento do CAL para poder marcar as consultas públicas. Então, está aguardando ainda, mas já está com a nossa proposta protocolada, mas a nossa proposta, eu considero que teve uma contribuição muito boa, muito grande do coordenador que leu durante o Congresso, nem todas as propostas apresentadas por professores ou instituições lá no Congresso foram aceitas, foram consolidadas no documento, assim como também as propostas encaminhadas pela Comissão de Ensino não foram totalmente aceitas. Eu queria deixar claro que as diretrizes curriculares, elas seguem um roteiro de diretrizes internas do CNE, e ele tem muitas restrições a quantificações, a um monte de coisa que a gente tende a querer resolver na diretriz curricular, mas não é um instrumento para isso, segundo o CNE, que é quem aprova. Então, nesse sentido, a proposta saiu da forma que saiu, tímida, como coloca o conselheiro Heitor, mas de uma forma com grande viabilidade de ser aprovada. Então, qualquer coisa, eu me inscrevo de novo. Obrigado, Fernando. Pela ordem, o colega Napoleão, depois a colega Gislaine, e depois o colega Júnior. Por favor. Bom, é evidente que está esclarecido aí todo o histórico do processo, e já houve a contribuição da Associação Brasileira de Ensino e Arquitetura para o órgão competente do Ministério, que é esse órgão realmente que tem a competência de fazer as alterações. E agora é o momento do conselho também estabelecer a sua contribuição conforme o nosso calendário. Nosso calendário tem outras dificuldades e outras situações, e que, de fato, as coisas não acontecem no prazo que a gente, às vezes, espera que aconteça. Mas não quer dizer que essa questão o conselho não trate com a atenção e a seriedade necessária. Então, eu creio que um encaminhamento possível agora é a leitura dessa proposta estabelecendo-se destaques, Os possíveis destaques são as alterações, e daí se coloca em votação pelo plenário. Eu já queria frisar meu ponto de vista em relação a algumas questões que foram colocadas pelo conselheiro Heitor, que já foram motivo de debate, inclusive, na última plenária que tratou esse assunto, onde o tema foi exposto e as questões foram discutidas. Para nós, do ponto de vista do exercício da profissão, essa formação tem que estar relacionada exatamente às nossas diretrizes que dão as atribuições, que nós já fizemos, as resoluções que estabelecem as atribuições de atividades dos arquitetos. Para que os arquitetos exerçam essa atividade realmente plenamente, com garantias para a sociedade, é preciso que a formação seja correspondente. Então, a nossa profissão, pelo que se coloca no nosso conselho, é uma atividade de conteúdo técnico, profissionalizante. Não é uma atividade, do ponto de vista de uma produção teórica, exatamente. A teoria, ela serve como reflexão sobre uma prática. Mas o que nos interessa, e interessa a sociedade que nos dá a atribuição de regulamentar, é esta prática. Então, essa questão, por exemplo, do trabalho final de graduação, que foi uma grande conquista histórica dos movimentos que defendem o ensino de arquitetura no Brasil, porque serve de parâmetro para ver a qualidade do próprio ensino, é evidente que esse produto tem que ser a atividade fim da nossa regulamentação, que é o projeto. Conforme falou o Heitor, nas suas diversas modalidades de projeto. Mas ele não pode ser um trabalho teórico, não pode ser um diagnóstico, não pode ser uma reflexão de pesquisa. Cabe ao arquiteto a obrigação projetual, nas diversas modalidades, como nós já falamos aqui. Então, essa questão, para mim, é um ponto que nós temos que frisar e defender, esse ponto de vista lá junto ao órgão do MEC. Então, é uma das questões que eu já adianto, que nós temos que considerar. E a outra também importante é essa questão da vinculação entre esse projeto, ele como parte de algo mais importante que a arquitetura, e a arquitetura é a construção. Então, a construção é a arquitetura. Então, esses são dois pontos que eu acho que a gente devia tratar no debate dos destaques. Obrigado, Napoleão. O colega Gislaine, e, na sequência, o colega Júnior, Arulio. Presidente, colegas, eu estive nessa plenária de março, onde foi colocado esse documento em apreciação. E, na oportunidade, eu entendi que havia o interesse do CAL em, de alguma maneira, respaldar o documento, em função de entrar apenas um documento no órgão competente. E que isso daria uma certa força, tanto para a BEA quanto para o próprio CAL, no sentido de ter uma coerência entre a entidade regulamentadora e a entidade que atua no setor. Essa estratégia política, ela não está mais valendo agora, em função da entrada de um documento da BEA já no órgão competente? Ou, ainda hoje, essa estratégia seria válida em função de que o CAL vem tentando, de alguma maneira, apoiar esse documento? E, evidentemente, eu falo através da comissão de ensino, que é por onde as coisas chegam nesse plenário. Ou seja, o que valia como intenção do CAL naquela plenária anterior, como estratégia, não está mais valendo agora? A estratégia é de dar força a um documento. Isso não está mais valendo? Quem me responde? O plenário deve responder, não é? Se esse documento chegou ao plenário novamente, o mesmo documento, sem contribuições, eu estou entendendo que, por uma questão de estratégia, ainda está valendo encaminhar esse documento com o apoio dessa plenária. Isso é o que eu estou entendendo, por esse documento ter voltado, sem contribuições, e ser apreciado e aprovado ou não por essa plenária. Então, eu estou entendendo que o CAL, ainda por estratégia, pretende, enfim, apoiar um documento feito por uma entidade em conjunto, resultar de seminário, seja o que for. Isso está valendo, porque, na minha opinião, isso é básico. A gente está tratando de uma questão de estratégia. As questões curriculares mais objetivas, mais pertinentes, eu acho que elas têm que ser tratadas dentro da comissão de ensino, que tem que entender se esse é o melhor documento ou não. Mas, se esse documento chegar ao plenário como uma questão estratégica, eu pergunto, é isso que nós queremos ainda? A estratégia de dar força a um documento, seja de qual for, porque chegou na plenária. Perfeito. Bom, você quer ouvir os outros ou quer responder o relator? Em relação à comissão de ensino, há o total apoio, há o apoio da maioria da comissão de ensino a esse documento. É o que eu posso adiantar nesse momento. Vamos na sequência aqui. Colega Júnior, em seguida, colega Eduardo. Bom, pessoal, eu gostaria apenas, eu vou manifestar a respeito do assunto, em função do contato, conhecimento e responsabilidade que a gente assumiu junto ao Distrito Federal, em torno da reflexão sobre esse assunto. naturalmente, se eu não estivesse aqui, vocês estariam dispensados de, enfim, estariam ouvindo isso. Acho que é o plenário que está falando, e a mensagem que eu trago é uma mensagem de um outro plenário, de instância diferente, não inferior, não gosto de dizer isso, mas é diferente, que para esses diferentes já foi dada a oportunidade. Contudo, essa oportunidade parece que não foi bem aproveitada, ou, pelo menos, ou talvez não foi bem, as contribuições não foram aceitas, recebidas, e talvez até adequadamente discutidas. Eu gostaria, então, de pontuar, informar e pontuar, sem nenhuma intenção, digamos, mudar o rumo dessa história, mas eu acho que para efeito da transparência, das ideias, do conhecimento, que o Conselho de Arteta e Urbanismo do Distrito Federal fez uma longa, uma boa, frutífera discussão a respeito de, enfim, um arcabouço diferente ao regime vigente. Regime vigente, que eu acho que é extremamente útil, positivo e engrandecedor do ensino da arquitetura nos últimos, pelo menos, dez anos, que é quando eu acompanho. No entanto, isso me cabe aqui colocar, essa, a gente não teve retorno. A contribuição veio, foi apresentado um parecer, e não houve, o que saiba, me informei agora com a direção-geral do CaldeF, não houve um retorno, uma avaliação, etc. Por outro lado, sei, como observado atento da história, de que o objetivo era uma atualização. Eu não tenho o menor problema de reconhecer isso para mim, enfim, e dividir com vocês. Acho que nós fizemos uma atualização dentro de um esquema, de uma estrutura, que já existe, e conservamos, nesse sentido de atualização, o que pode ser realmente necessário. Contudo, o CaldeF fez e acrescentou alguns outros comentários que não chegaram à comissão, lamentavelmente, acho que houve problemas mesmo internos, a última plenária deliberou, uma crescima, ao parecer, e ele não chegou. Acabo de ligar para a querida amiga Daniela, que me informou, não chegou realmente, o processo ainda está aqui, então chegaria. Naturalmente, também, não estou reivindicando, sugerindo, de certa forma, a interrupção desse processo em função desses, enfim, percalços aí. Mas, quero, em nome da transparência, da boa informação, deixar isso com todos vocês. O CaldeF fez uma contribuição, essa contribuição é bastante, enfim, instigante, ela vem, se me permitiria, Aroldo, mais dois minutinhos só? Perdão, perdão, não esqueci, falei mais que de mim. Ela é bastante instigante, porque ela traz um ideário, uma série de proposições, a partir de experiências concretas, vividas, particularmente, por alguns de nós, mas, particularmente, pelo coordenador da Comissão de Ensino do CaldeF, o professor Gunther Kohlstdorf, ele é aposentado da Universidade de Brasília e instituiu dois cursos privados aqui em Brasília, o Fernando dos Fernandos, ou mais algumas pessoas que conheço, além do Aroldo, enfim, algumas pessoas aqui, e, enfim, dando uma contribuição bastante expressiva, do ponto de vista da reflexão e da necessidade, da possibilidade de a gente avançar para um patamar que vai, trabalharia, numa perspectiva bastante diferente do que nós temos hoje. de maneira alguma, teria condições de avançar nisso, não só pelo tempo, sei que não é ocasião o contexto, mas as coisas estão escritas. Então, eu acho que eu posso assumir a tarefa de passar para vocês, ou o CaldeF, até porque, num momento seguinte, acho que virá a suscitar um bom debate. E, finalmente, duas comentários. Eu acho que a questão do projeto como projeto, como instância fundamental, mais importante, e como instância primeira, ou melhor, última, da formação do arquiteto, eu acho que muita calma nessa hora, pessoal. Nós temos aí o fato de ter uma carga horária maior, eu tenho um dos queridos amigos, professor de projeto na escola, onde eu leciono duas disciplinas, dele é um dos mais queridos, aquele queridinho assim, o querido Tel também, nós também, pela alegria, com que vivencia o ensino. Vamos lá, Júnior. Não, não, só para concluir, por favor. Mas era isso. Eu acho que queria ponderar com o Heitor, mais objetivamente, para um debate posterior, que eu acho que, assim, essa coisa do mais importante, essa coisa da atividade mais importante final, eu acho que vamos ponderar, pessoal. Nós temos inúmeras realizações, modos de conhecimento e de demonstrar para a sociedade e para quem constrói que a arquitetura se aprende, se faz a partir de outros mecanismos que não apenas o projeto. Essa está no nosso DNA e isso é da nossa finalidade. Mas eu acho que o mais importante não pode fragilizar as atividades que são básicas, o conhecimento da história, das culturas e de uma série de outras, das técnicas e das artes. Então, é só uma, talvez, Napoleão e Heitor, uma questão de discurso entre nós, mas eu queria ponderar, inclusive, na questão do discurso também. Obrigado, Júnior. Pela ordem, o colega Eduardo, depois o colega Saad. Alô? Alô, tá. Bom, bom dia a todos. É difícil. Eu me sinto um pouco constrangido, frustrado, talvez, não sei bem o termo, porque na gestão passada nós lutamos bastante e foi um empenho muito grande que nós fizemos para que as coisas caminhassem juntos, principalmente dentro do Conselho, dentro da comissão, especificamente com a ABE, que é uma entidade que eu sempre lutei, sempre achei importante, porque era a única entidade nossa, antes do CAL, que militava efetivamente para a melhoria das condições de ensino, de arquitetura e urbanismo no país. E, quando eu escuto, então, foi uma caminhada que não foi fácil, através dos seminários, sempre convidando a ABE para participar conosco desse trabalho, indo até o ConABEA, para que nós fechássemos juntos uma diretriz para ser encaminhada juntos ao CNE. Eu fico preocupado quando o Heitor nos traz essa informação de que já foi encaminhada essa proposta para o CNE, porque aí rompe aquilo que nós lutamos durante mais de seis meses, foi um foco, foi um dos focos principais da nossa gestão, que era a diretriz curricular, que é a base do ensino para a melhoria dessa, da qualidade dele. E, eu, 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 os colegas e as, e as, e as ponderações, sinceramente, eu não sei, agora, aonde isso vai levar. Foram, assim, seminários importantes, começou na Paraíba, depois foi para Brasília, uma grande discussão, inclusive, ele, o coordenador de Brasília nos apresentou um relatório, uma grande contribuição que foi levada à comissão e, e, acho que terminou, foi um grande debate no Rio de Janeiro, muito profícuo, com a participação de muita gente do ensino lá, que houveram grandes contribuições que foram levadas para o Conabé, enfim, e lá se fechou, evidente, com algumas coisas que nós gostaríamos, mas que não foi, mas é um acerto que você tem que fazer, você, tira um pouquinho de lagão, um pouquinho de cá e foi, eu acredito que essa diretriz foi um ganho, foi um passo que nós precisávamos ter porque a nossa diretriz estava, tiveram, teve, tiveram problemas antes, anteriores com ela. Então, nós acho que nós evoluímos, ganhamos. Agora, eu acho que esse tipo de ação nos faz perder, o que é muito triste, em vez de nós estarmos juntos, numa caminhada juntos, firmes juntos, num propósito muito maior, eu vejo uma, assim, uma ruptura que eu espero que não leve a uma nova proposta, se tiver que levar para a ciência, mas que pode acarretar, chegámos no CNE com duas propostas diferentes e o CNE fazer daquilo que ele achar que deve fazer, porque não há um consenso. E na reunião com a presidência do CNE se deixou claro isso aí, tem que chegar aqui um consenso entre o CAL e as entidades. Se houver um consenso, vocês têm grandes possibilidades de conseguir aprovar tudo. Se não houver consenso, vocês não vão aprovar nada. Então, é triste saber disso. Obrigado, Eduardo. Depois eu até queria um esclarecimento, se havia um acordo, se houve alguma alteração e se houve por que que houve, talvez fosse importante que todos tivéssemos conhecimento, se for possível. Vamos dizer, na linha da questão que a colega Gislaine tinha colocado antes também. Colega Saad, não temos mais inscritos. Bem, Celso, desculpe, Celso, não tinha visto, viu? Bem, eu entendo que as decisões foram tomadas pela Béa, eu não conheço, não acompanhei no plenário, não fazia parte da condição, não sei, recebi uma notícia, nada oficial, não sei. Se isso vai, cria problemas no CNE, eu também lamento. Eu não sei realmente o que é esse campo de discussão, me parece que ele só nos confunde. O que é importante, nós temos uma responsabilidade, como conselho. A lei claramente nos coloca essa obrigação, claramente. Para nós termos uma ideia, a única comissão que foi criada pela lei foi a comissão de ensino e formação, que eu, na época, defendia que fosse comissão de formação profissional. Eu achava que ensino deveria estar vinculado ao que a gente chama de formação profissional. São coisas diferentes. E é uma obrigação nossa, nós temos que tomar providência, nós não podemos ficar dependendo de qualquer outra iniciativa, nós temos que tomar a nossa. Claro, buscar, chamar todas as entidades, todos os interessados, as escolas, os professores, por essa discussão. Porém, nós temos que tomar a nossa decisão. Então, essa é que eu, nós temos que encaminhar a nossa proposta, até porque o fato novo que faz abrir a discussão das DCNs, que, lembramos, foi feita sua revisão há apenas quatro anos atrás, o fato novo, ou seja, essa nova revisão, ela só acontece porque acontece o caldo. Então, nós temos que fazer revisão e temos que ter a nossa proposta. Todos nós respeitamos a BEA, histórico conhecimento incorporado, contribuição que tem dado sistematicamente para o nosso entendimento e para o ensino. Agora, nós temos a nossa posição e temos que ter, porque essa é a nossa responsabilidade. E eu entendo que os colegas que são do ensino e os colegas que são da BEA que aqui estão compreendem isso perfeitamente e vamos trabalhar nesse sentido. Então, eu entendo que a gente tem que discutir o documento e apresentar a proposta. E, nesse sentido, até porque, companheiros, isso é o principal, vamos pegar o âmago da questão, o ensino de arquitetura, a formação profissional, a formação do arquiteto tem sido deficiente e tem crescido de uma forma cada vez mais deficiente. E essa é a nossa responsabilidade. o artigo 2 nos impõe, e outros artigos nos impõem também essa responsabilidade, porque se a formação não sai em condições de atender o artigo 2, nós temos que negar o registro. Isso é uma responsabilidade, é uma analogia simples, simples. Aceitar o registro de alguém que não está capacitado para atender o artigo 2 é uma irresponsabilidade da nossa parte. É isso. Eu queria depois me escrever novamente. Obrigado, Saad. Pela ordem, nós temos o colega Celso, depois o colega Fernando Costa. Senhores conselheiros, me preocupa muito essa questão, afinal, nós vivemos numa ciranda agora, nesse momento, no epicentro de uma grande revolução cultural, moral, no estabelecimento de novos valores, numa mudança que parece-me que está já estabelecida na sociedade mundial. Nós estamos nos comportando já de forma bastante diferenciada do que foi há 15 anos atrás, e vejo que as coisas caminham na parte do ensino da mesma forma que é do século passado. Nós temos que rever isso de uma forma muito mais consciente, mais apropriada diante das diversas tecnologias que nos oferecem. Nós estamos diante de uma grande batalha que seria a quebra de paradigmas da construção civil na estrutura, de se livrar de uma certa forma da cerâmica. Então, eu acredito que essa questão do ensino é fundamental. E vejo aqui uma questão também muito preocupante que é justamente quando o jovem escolhe a sua profissão. Quando ele chega à sua maioridade, aos 18 anos, ele já está na hora de escolher a sua profissão e ele não sabe o que pode fazer, não sabe qual a sua aptidão, qual não sabe o que deve fazer. Ele tem uma opção de ensino muito variada e ele está à escolha e à deriva, quando, na verdade, a nação devia fornecer aos jovens, lá no primeiro ano de ginasial, já uma questão de buscar a aptidão desse elemento para que ele possa ingressar na sociedade com a sua força máxima, que seria a sua aptidão e o ensino que ele vai captar. Diante desse contexto, eu acredito que nada do que nós falamos nesse momento será perene. Eu vou dizer um exemplo rápido. Eu, antes, eu bati no peito dizendo que eu sabia desenhar um pentágono rápido e quase que perfeito. Hoje, eu desenho no computador milhares de pentágonos, milésimos de segundos, e a minha cabeça hoje pensa o seguinte, não é que eu bato no peito e tenho orgulho de dizer que construo um pentágono, mas eu tenho que bater no peito e dizer o que eu faço com o pentágono. Mudou os conceitos, mudaram a técnica, mudou a filosofia, e, aliás, a filosofia, vai aqui um alerta, nós, arquitetos, temos que viver o futuro para projetar o presente. Essa é a nossa máxima, senão nós vamos sempre repetir a mesma coisa. Para viver o futuro, nós precisamos, companheiros, antes de mais nada, entender noções básicas de filosofia para que a gente possa entender essa parafernália que está seguindo para nós. A verdade também é que alguns países já acordaram e já estão fazendo. Eu acredito mesmo que a Austrália pode ser um grande exemplo para que a gente possa ver lá como é que eles estão fazendo para que a gente possa aqui, de alguma forma, pelo menos acompanhar um raciocínio que já está lógico. E deixo aqui, somente para terminar, que, em cima de uma premissa errada, nós aplicamos alta tecnologia. Obrigado. Obrigado, colega Celso. Fernando, como o Fernando é especialista na matéria, eu queria adicionar aqui também uma informação, uma pergunta, Fernando. A revisão das diretrizes curriculares nacionais de arquitetura e urbanismo, ela é feita, assim, com alguma regularidade? Há alguma rotina ou só quando acontecem fatos específicos? Vamos dizer, como é que isso se procede? Que tipo de pressão se faz para fazer um ajuste, uma melhoria, uma adaptação? Se possível, no teu tempo, você informar isso também? Em primeira, a primeira colocação sua, Rodo, quanto à quebra de um acordo. Eu entendo a preocupação do pileto, mas eu não vejo dessa forma como uma quebra, como uma coisa que rompemos, tanto que, ao entregar a proposta ao conselheiro Sérgio Franco, nós colocamos exatamente que o plenário estava discutindo a matéria e, com certeza, acrescentaria alguma coisa que, no meu entendimento, não seria conflitante ao ponto de termos duas propostas completamente opostas. Poderíamos ter alguma proposta ali para ser decidida, quanto, por exemplo, a questão do projeto, estar no TFG ou não, esse tipo de coisa, poderia acontecer, mas o que eu não vi é uma proposta assim que a gente ia ter um rompimento de ter que fazer campanha política lá dentro do CNE para aprovar uma coisa ou outra. Então, no meu entendimento, não há um rompimento e a proposta que sair daqui, com certeza, a gente vai discutir lá dentro e vai colocar os pontos de vista e vão haver audiências públicas, inclusive, já recebemos até contatos de instituição, por exemplo, como a Unicamp, que quer colaborar na área das novas tecnologias, da prototipagem, da fabricação digital, acha que tem que ter alguma coisa mais incisiva e eu coloquei exatamente isso que eu conheço a professora Gabriela Salani, que isso poderia ser encaminhado diretamente ao CNE sem nenhum problema, não vejo conflito nesse ponto. Então, na verdade, o que nós fizemos foi cumprir um compromisso com o conselheiro Sérgio, que nós tínhamos desde dezembro do ano passado acertado uma entrega de uma proposta. Esperamos até março e comunicamos com ele, olha, Sérgio, vamos acordar a plenária que entrar em pauta e, em seguida, a gente encaminha conjuntamente. Como ficou, não aconteceu em março, em abril, então, depois da plenária de abril, nós protocolamos por volta da plenária de abril, mas não entendo como não dramatizaria para esse ponto e quebramos um acordo, estamos juntos, continuamos, acreditamos que vamos sair com uma proposta muito próxima, talvez com alguma diferença, sem grandes conflitos. Quanto à questão da regularidade, Aruda, na verdade, essa diretriz curricular que nós temos, o grosso dela, em termos de conteúdos, de áreas de conhecimento, de definição do que é básico e o que é profissionalizante, ele vem desde da nossa primeira diretriz de 1994. Ela foi atualizada em 2006, depois de um processo de quase oito anos negociando no CNE, que queria destruir a nossa diretriz curricular, acabar com o TFG e outras coisas mais, mas, em 2006, a gente teve a primeira diretriz curricular nos moldes da LDB, tirando tudo quanto é quantitativo, enxugando muito, mas, conceitualizando a questão das habilidades e competências que não tinham nas anteriores, e, depois disso, a única alteração que tivemos foi em 2010, a partir de uma demanda de uma pressão, pressão política, consegue fazer isso, por exemplo, foi uma pressão política de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, um engenheiro civil, que se sentiu prejudicado por não poder orientar o trabalho final de graduação, pressionou o reitor da Federal, que pressionou o CNE, e que mudaram sem a gente saber, só o TFG. Então, assim, no nosso entendimento, ela está defasada porque o seu conceito, as suas principais definições, são anteriores até 2006, mas ela surge agora como um, surgiu como movimento por pressão nossa, nossa da ABE, nossa da Comissão de Ensino, que foi lá o ano passado também falar com a presidência do CNE, então, eles estão abertos a discutir. Se a gente quiser, não, não queremos mexer agora, eles também não têm interesse em mexer. A engenharia está lá também, o confeta dentro do CNE, fazendo um movimento idêntico para ver se altera as diretrizes curriculares das engenharias, que estão desde 2002 do mesmo jeito. Então, assim, é uma pressão política da área que tem interesse na auto-operação. Obrigado. Colega Saad, na sequência, vamos ao encaminhamento, então. Eu queria, primeiro, dizer que acredito na possibilidade de acordo entre nós em torno de algumas posições que eu entendo que são bastante fortes, mas que são, acredito, compreendidas pelo pessoal disso, e até mesmo pela comissão. Eu acho que a comissão poderia aceitar a introdução, por exemplo, das questões colocadas pelo Napoleão aqui, agora, e pelo Heitor. Eu acho que, eu entendo que existe uma ampliação da rede de noções e conhecimentos que hoje fazem parte do exercício da arquitetura e do urbanismo. E muito disso se dá através da expansão, da criação e da expansão da pós-graduação na arquitetura humana. E nós precisamos, nessa hora, diferenciar bastante claramente o que é a pós-graduação da graduação, porque, efetivamente, nós, do CAL, nos interessa a graduação. Na graduação, é o título de graduação, diploma de graduação, que leva ao registro do Conselho. Se depois o indivíduo estudou para ir para a NASA, essa é uma questão que lhe diz respeito e, quanto mais conhecimento absorver, melhor. Mas o conhecimento que nos interessa garantir é o da graduação. E esse está muito deficiente, infelizmente, em função, parte, por causa do surgimento da pós-graduação. E isso nos preocupa muito. Então, nos preocupa não só melhorar a graduação, como reforçar a graduação dentro das escolas. Nos interessa isso, porque nós teremos, então, um profissional de acordo com o artigo 2º. Então, eu entendo que a questão proposta do TFG, sim, deve ser, obrigatoriamente, projeto, deve resultar num projeto, o que não significa que não haja pesquisa anterior, afinal de contas, é um ano de trabalho. Certo? Então, pesquisa, levantamento, enfim, todo tipo de trabalho prévio, de teórico, etc., é necessário e todo ele poderá ser feito, mas tem que desembocar naquilo que a sociedade quer de nós, que é a questão técnica, a solução técnica, o produto técnico. Até porque, não é só porque, se nós não tivermos essa capacidade, ou se perdermos essa capacidade, tendo um curso só teórico, teremos, sabe o quê? Teremos um distanciamento. A nossa infantaria social vai perder força, nós não vamos ter mais, não vamos estar permeados na sociedade e vamos estar fracos como profissão. Então, eu acho que a questão técnica é importante e a questão da obra também colocada aqui. Eu acho que a questão da obra, quando fiz faculdade, quase todo mundo fazia obra. Hoje em dia, quem faz obra na faculdade é quase um ET. E nós esquecemos que o projeto é uma mediação da obra, é um acordo técnico, uma elaboração criativa para que aquela perspectiva, aquele programa seja materializado. A arquitetura é a obra e nós estamos saindo da faculdade de arquitetura sem sequer, muitas vezes, entrar numa obra. Então, a questão da obra, eu acho importante, a questão do TFG e projeto, eu acho importante e acho que a gente devia fazer um acordo em torno disso e aprovar como unidade no plenário. Bem, vamos lá. Aprendi um bocado com a discussão aqui e acho que deu para atualizar um pouco a todos nós com relação a essa questão. Ainda tenho uma dúvida aqui sobre... Bom, mas vamos deixar aqui, vamos ver os encaminhamentos que nós temos. Tem uma sugestão, um encaminhamento do colega Napoleão para que se adie, é isso, Napoleão? Se adie para poder haver um novo prazo para a inclusão de sugestões e tudo, como as aqui postas particularmente pelos colegas Heitor e Saad. É isso. Então, adiaria para a próxima plenária, é isso. E temos o encaminhamento que vem da comissão, considerando que já foi apresentado na 28ª plenária, e... Como? Sim, possível também, lógico. Ah, bom, então está, pode ser que haja um acordo entre os dois encaminhamentos, a sugestão é que deixemos para votar à tarde, então, para haver um diálogo entre ambos, e acho que é melhor assim. Tá bom, vamos fazer assim, então, já são meio-dia e dez, então nós suspendemos e voltamos às duas e quinze da tarde, pode ser? São meio-dia e quinze, retornaríamos às duas e... às 14 e 15. Duas e 15 PM. Está bem? Duas e 15. Combinado? Então tá, muito obrigado a todos e até já. Obrigado. 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 Obrigado.